Minha diretoria está no ar, um novo episódio do Caratapa. Hoje já estou com aqui uma cara meio triste, porque esse episódio está sendo gravado dias depois da nossa derrota na Copa do Mundo. Eu achei que eu ia falar com o homem aqui, feliz da vida, que a gente ia comentar a Copa, que a gente já está falando como é que vai ser a SEMI e tal. Jair Ventura. Tudo bem, professor? Tudo bem, irmão. Obrigado pelo convite. Mais ou menos, né? É, estamos nessa ressaca ainda da Copa aí. Que paulada, né, irmão? Dói, viu? Essa está doendo. Dói demais, não passa, cara. Essa daí está foda. Não passa. Está doendo mais do que outras recentes que a gente... Porque essa daí não está dando para engolir, né, cara? Não. A maneira que foi, né? Puta que pariu. Você é daqueles que... Ah, é só meu trabalho, ou você é daqueles que não? Seleção é seleção, eu torço, sofro. Nossa Senhora, demais, demais. Torço muito? Muito, muito. Sou brasileiro extremo, assim. Torço sempre para o meu país, amo o meu país e vou torcer sempre para ele. O que será, né? Família, talvez? Ah, tudo. Sangue, né? Ó, sangue. Tem pouca história, família com a seleção? Aquela camisa não significa muita coisa na sua casa? Deve ser uma coisa. É bom, é diferente. É diferente também. Deve ser uma coisa meio... Já eu estou... Vamos falar um pouco de Copa do Mundo, porque acabou acontecendo aí no meio e tal. Eu estou bem frustrado com a Copa no geral, tecnicamente. Queria saber o que você tem achado. Cara, eu tenho achado a Copa muito física, né? Muito. Intensidade e ainda tem agora, né? Essa nova norma de dar mais tempo. Então, está cada vez mais física e cada vez menos tempo de recuperação. É a Copa mais curta. Então, assim, a gente vê uma Copa muito física. Acho que já era uma tendência esse futebol ser mais físico. Não que eu concorde, mas é uma coisa que não tem como tirar. Então, é ruim, né? Que você vê os talentos. O cara que joga praticamente só com talento hoje tem muita dificuldade. E a Copa vem mostrando isso. Pela intensidade, pelo jogo compacto. A própria equipe do Marrocos, né? Como é que joga com linha alta e uma marcação muito forte. Uma saída muito boa. Acho que uma grande surpresa para todos. E muitos jovens, né? Apesar de ter saído à Espanha, ter saído à Inglaterra. Jogadores jovens. A Inglaterra é boa. Boa. Bom time da Inglaterra. Eu achei melhor no jogo, inclusive. Eu também. Só não tenho essa convicção de que foi o melhor. De que é melhor. Porque no jogo ela foi bem melhor. Então. Mas é porque ela sempre esteve atrás do placar. Eu não sei até que ponto ela foi forçada a ter que jogar mais. Mas jogou muito bem mesmo contra a França. Mas a França já na última Copa, eles foram, acho que foi o 15º em posse de bola. Era uma equipe mais de transição vertical. Você tem os dois beiradas. O Mbappé não foi bem nesse jogo, mas vem fazendo uma excelente Copa. O Griezmann está jogando demais. O Griezmann é uma parte tática, né? Como ele se entrega. O que aconteceu com esse time? Ele é praticamente um volante, né? Ele está toda hora dentro da área, marcando, saindo. Ele deu uns 10 passos para trás e virou outro jogador. Exatamente. Que Copa dele. Que Copa. Uma peça importantíssima ali. E sem contar as perdas que a França teve. Pogba, Cate. Não vamos nem lembrar. Os caras têm dois times, pô. Loucura. Mas perdendo desses três, do Cantê, do Drogba e do Pogba e do Benzema, pelo menos dá para garantir que dois eram titulares absolutos. Eu acho que até os três. Pogba, às vezes já estava meio que saindo de vez em quando, tudo bem, mas porra. Eu cantei. Faz muita falta. Ah, faz. Para qualquer, né? Você está falando do cara que foi o melhor do mundo, né? E ainda assim os caras estão... Estão sobrando. Você acha que eles vão ganhar? Cara, é difícil, né? Acho que está sendo a Copa das Libras também. Acho que a camisa não está mais pesando tanto assim. É tanto que a Argentina está chegando, olha aí. É, narra. É um bom time também, né? As nossas hermanas. É um bom time também. E tem o Messi que está sendo... Assim, era o que muito o torcedor cobrava dele. De ele ser diferente na seleção, né? Era muito essa cobrança dele sempre fazer ser diferente nos seus clubes e não na seleção. E ele está sobrando. Para uns 37 anos parece que ele... O passe que ele deu do último jogo, nossa. Então assim... É o lance que resolve o jogo, né? É, exatamente. O que o Neymar contra o... O jogo não está rolando, não está rolando. É o craque. Vou achar uma bola e vou... Por isso que eu não entendo que o cara de Portugal tirou o Cristiano Ronaldo. Por pior que ele esteja, eu falo, meu irmão... Sei lá. E ele ainda teve a chance, né, cara? O Cristiano Ronaldo... E ele ainda teve a chance ali no final do... Lembra? Ele entrou e acabou perdendo o gol. Pô, não tira não, cara. Porque se ele achar uma, você passa. É o diferente, né? É o diferente, cara. É o diferente. Você também é desse. Você não tira o talento, né? Ah, difícil, né, cara? Difícil. Quanto mais que você olhar para o banco, o que você tem, né? Se você tiver um cara bem próximo do seu talento, aí você pode até tirar. Mas se você não tem, dificilmente esses caras não têm, né? Imagina a outra Copa, a gente já sabia que não vai ter o Cristiano Ronaldo. Já dá aquela coisa... Não é igual, né, cara? Você olhar... Pô, não tem o Messi, não tem o Cristiano. Eu acho bom, né? O Neymar nem pode pensar em abandonar a gente, né? Ele está de sacanagem. Escrevi sobre ele. Eu mandei para ele e falei... O Neymar, você está de brincadeira. Não abandona a gente, não. Obrigado. Falei, pô, você vai ter 34, 33 anos. Você está maluco, cara? Ele está de cabeça quente ali. Você está louco, cara? Eu sei que para ele deve ser um pé no saco, porque o nego enche o saco dele para cacete, cobra dele para cacete. Mas, meu irmão... Não, ele vai, ele vai. Está claro para nós, né, gente? Sem cara, a gente cai... Não, está louco. Ele é o nosso diferente, pô. É o que a gente brinca entre a gente, é o decide, né? É. É o decide, cara. Então, assim, a gente não pode abrir mão desse cara, está doido? O Renato esteve aqui duas semanas atrás. Ele falou esse negócio do banco de reserva. Ele falou, pô, eu estava jogando a final do Mundial. Tu viu essa parte, né? Não. Ele falou assim, eu estava jogando a final do Mundial. Ele até levantou para encenar aqui. Ele falou assim, eu olhava para o meu banco lá, para o Grêmio. Real Madrid e Grêmio, eu olhava para o meu banco ali e falava, caralho. O que eu faço aqui? Eu não tenho o que fazer. Eu não tinha mesmo, né? Aí ele olhava para o... Aí chegou uma hora que ele falou que ele olhou para o Zidane. O Zidane estava coçando a cabeça, olhando para o time e olhando para o banco. Aí ele olhou para o Zidane e fez assim, aham. Foi eu aqui. Porra, está de sacanagem. Estou olhando para o teu banco e não sei. O jogo foi duro, cara. Foi duro. O jogo foi duro. O jogo foi duro. Graças ao Jeromel, cinco minutos, Cristiano. Está aqui o tornozelo, meu cumpadre. Se quiser, vai ser assim. Como o nosso jogo com eles também, o Botafogo Grêmio, foi duro. Foi muito, foi o jogo mais difícil do Botafogo Grêmio. Eu estava lá no jogo de lá. Foi foda. Foi muito foda esse jogo aí. Foi. Você chegou a achar que ia, né? Ai, cara, a gente foi melhor no jogo, né? Teve um momento do jogo ali que eu falei, cara, o Botafogo vai passar. Nossa, a gente teve muita chance, cara. Teve um lance que o Pimpão podia ter dado o passe para trás. Uma bola na trave do Bruno. Uma cabeçada, uma cabeçada do Rabelo sozinho no final do jogo. É o jogo que o treinador quer morrer. Esse é. Esse jogo foi o único jogo que eu não consegui ver de novo. Nunca mais? Nunca mais. Não consegui. Eu não consigo 7x1. Outro dia... Esse também não vi. Outro dia, o Mano, na pandemia, cara, começou a passar os jogos. Não tinha jogo, começou a passar os jogos. O Mano Menezes me mandou uma mensagem. Falou, está passando o teu jogo aí. Aquele do Beto. Eu falei, qual? Ele disse, ele, porra, tu quer me fuder? Ele falou, olha... Eu achei do caralho. Ele falou assim, olha que teu time jogou pra caralho. Ah, eu falei. Aí eu botei assim, passei um pouquinho. Eu vi uma chance de gol perdida, já tirei, não aguentei. Eu estava na arquibancada, na arquibancada. Atrás, assim, nas sociais, tinha alguns dirigentes do Grêmio, onde eu estava. E eu me lembro que em determinado momento do jogo, eles falavam assim, caralho, o Botafogo está jogando direitinho. Porra, o Botafogo joga tudo isso. Eu falei assim, cara, então, o Botafogo está bem, mas hoje eles estão muito bem. Tipo, parece que tudo está dando certo e tal. Dando certo, vem. É, mas, porra, tudo... A performance foi boa pra caralho. Que é o que eu falo de avaliação, né? Você é um cara que deve sentir falta disso. Avaliar o resultado do jogo é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer idiota pega a tabela do campeonato e fala, esse time está em terceiro, faz um grande campeonato, bom trabalho do professor tal. Esse aqui não está tão bem. Aqui, tomou 12 gols em 5 jogos. Crise. De repente, ele tomou num jogo só. Você nem viu. Mas é a análise que a gente faz. Agora, analisar o desempenho é uma coisa que a gente tem se prestado pouco a fazer. E se a gente for analisar o desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo, te frustrou de alguma maneira? Ou o desempenho você achou bom? O desempenho foi bom. Os caras deram um chute no gol, porra. Mas na Copa, no geral, toda, né? Não, foi bom. É, e eu acho que fez certo. Terei que poupar mesmo. Sim, sim. A gente estava sofrendo muito com lesões, né, cara? Então, você imagina que você perde mais dois, três ali. Eu gostei do desempenho. É difícil falar, né? Agora, que você... A gente... Mas eu, como trabalho com desempenho e resultado, que eu acho que é muito importante também, não adianta o seu time só jogar bem e não vencer. Então, assim, mas... Na hora que adianta vencer e não jogar bem? Não dizem... Foda. Esse jogo a gente jogou bem e perdeu. É foda. Trocaria? Trocaria. Eu queria os dois. Mas se desse pra ganhar, a gente quer ganhar. Né? Então, assim, praticamente o Grêmio ali nos dois outros jogos, na semifinal, na final, foram duas goleadas, né? Ah, passou o rodo. Passou o rodo. Foi praticamente... Foi praticamente... Ontem um amigo meu falou. Pô, será que... Achei que foi ontem. O Bernardo, amigo meu, falou assim, cara, ele foi a final antecipada. É. A gente não sabe o que ia acontecer depois, mas... Mas foi o jogo mais difícil do Grêmio. Isso é... O Grêmio foi bem pra cima do Barcelona. Ele goleou o Barcelona e a final também. E a final foi... 4x1, acho, a final. Não, a final foi 1x0 aqui. E no finalzinho, lá, 2x0 lá. 2x0, né? Mas, assim, a superioridade era bem clara, assim. Era bem clara. É. E também acho que tem camisa ali, né? O jogo Grêmio e Botafogo são duas camisas fortes. Eu acho que contra o Barcelona, embora também seja um time grande lá, mas é um time do Equador. E contra o Lanús, aí fica aquela coisa de olhar pro Grêmio. Os dois devem olhar pro Grêmio e tipo, caralho, é o Grêmio. O Barcelona era do Nossa Chave. A gente passou em primeiro e ele em segundo. É. E foi um jogo difícil pra Cacias. Foi. Lá, principalmente. Lá, é. Vocês não ganharam lá. A gente empatou. É. A gente perde um pênalti logo no início com o Camilo. Aí os caras fazem 1x0 e a gente empata com o Sassá. E o jogo lá do Grêmio, inclusive, tem a defesa do Marcelo Grohe, que é um negócio... Nossa, foi. Foi. Um negócio pra... É. Aquela ali... Eu tenho 43, 44, nunca vi nada igual na minha vida. É. Nunca vi uma defesa igual a cara na minha vida. Tô pensando aqui também, o meu HD não tá vindo... Foi a mais bizarra que eu já vi na minha vida. Foi foda mesmo. O Jair, tem várias análises feitas em cima da Copa do Mundo. Eu sei que é super chato pra um treinador de futebol ficar avaliando. Mas, por outro lado, não é uma crítica. É mais uma observação do que você prefere. Eu fiz uma crítica, eu tô sendo muito contestada, inclusive, pelos flamenguistas, que entenderam que a minha crítica é o Vini. Na verdade, minha crítica não é o Vini. Eu achei que em 2018 e em 2022 o Tite fez a mesma alteração. Eu queria saber o que você acha. A gente tinha um time muito redondo em 2018, com o Paulinho e o Renato. Meio de campo com o Casemiro, o Paulinho e o Renato. Pô, o Paulinho e o Renato são dois jogadores muito raros, né, cara? Eles conseguem atacar muito bem e defender muito bem. E pensar o jogo. É muito difícil já ter dois caras, um de cada lado. Quando ele enfia o Coutinho ali no meio, do lado esquerdo, e o Neymar também já está do lado esquerdo ali, o Brasil dá uma descompensada. O Paulinho não sobe mais pra poder adaptar o Coutinho. Você vê que o Paulinho não entra na área quase nenhuma vez. E o Paulinho é no nosso 0-1 de jogada, né? E o Brasil dá uma descompensada pra encaixar o Coutinho. Eu achei isso um erro. Quando chega nessa Copa do Mundo aqui, a gente chega na Copa do Mundo com o Paquetá do lado esquerdo. E no primeiro jogo da Copa do Mundo, pra colocar o Vinícius Júnior, ele recua o Paquetá pra segundo volante e tira o Fred. E o time muda, dá uma descompensada, entre aspas. E aí, durante a Copa do Mundo, por exemplo, eu não vi nenhum jogado lateral da seleção brasileira passar no meio de campo, quase. Nenhuma jogada de linha de fundo, nenhum apoio ao Vini e ao Rafinha. E isso, pra mim, é muito do fato do Paquetá ter que fazer uma função que não é do Paquetá. Você acha que esse tipo de alteração feita em cima da hora, no primeiro jogo, no último momento, é muito arriscado você fazer isso pelo trabalho que vem sendo feito a longo prazo? Cara, Rica, eu acho que o Vini tava num grande momento, jogando aberto. E eu fui ver Brasil e Chile no Maracanã, e ele jogou ali, ele fez o gol, inclusive, e foi bem pra caralho. Então, assim, eu não vejo dessa maneira, assim, de ter mudado tanto, assim. Eu acho que a característica dos dois laterais, eles eram mais... são mais defensivos, por isso, eles seguraram um pouco mais. E o Tite tem muito... Eu analisei muitos jogos do Tite, né, cara? Ele tem muito uma situação de atacar com cinco e defender com cinco. A equipe do Tite é sempre muito equilibrada. Dos quatro e um na frente. Dos quatro e um. E se ele segura, segura muito. O Corinthians dele era assim. Pô, mas o Fagner ia. Um pouco. O Fagner não é aquele carala, que você fala, caralho, tem que segurar um volante. Não, mas o Fagner... E o Fábio também não. O Fábio Santos nem tanto. Não, o Fábio Santos tá muito equilibrado. Mas o Fagner... Mas não é muito ofensivo. O Fagner foi o meu jogador, né? Você sabe que eu fui vice-campeão com o Brasil no Corinthians, né? Então, assim... Não é, pô. Sim. Então, o Fagner foi o meu jogador. Ele não é esse cara... Ele não é esse cara que vai, que só vai, vai, vai. Você tem calma. Ele é muito equilibrado. Então, assim, esse time do Corinthians já era assim, né? Você acha que se jogasse um volante no lugar do... Porque a minha preocupação foi recuar o Paquetá em vez de tirar. Eu gostei. Você gostou de recuar do Corinthians? Eu gostei. Paquetá jogou pra caralho. Ele joga pra caralho. Ele joga pra caralho. E ele é o jogador brasileiro, né? Aquele cara do improviso, do drible. Eu fiquei com medo do Brasil perder um volante ali. Então, assim, eu não achei, sabe? Eu não achei que foi isso. Eu gostei. Eu gostei do Vini ali. Você gostou da alteração? Gostei. 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 Mais do que deixasse ele lá e botasse o Fred. Por exemplo, quem seria o seu segundo volante? Se o Paquetá fosse pra lá? Quem? Segundo volante. Qualquer um. Fabinho. Pode ser Bruno Guimarães. Eu gosto pra caralho. O Bruno gosta, né? É, mas aí Fabinho e Casemiro, a gente vai ficar muito amarrado, né? É que eu acho que deixaria, tipo assim... Mas já tinha dois laterais que também não sobem, né? Na minha cabeça, o Fabinho e o Casemiro jogavam o Daniel. Não sabem improvisar o Militão. Mas eu gostei do Militão também ali. Eu joguei contra o São Paulo. O Militão é muito bom. Eu joguei contra o São Paulo. Militão na lateral, ele foi bem. Ele era na lateral. Ele era na época, né? Na época, eu não sei se era o Jardim. Um jogo que eu joguei. Não, não já era o Jardim, não. Mas foi mais pra lá. Acho que era o Dorival. No São Paulo. Dorival? Pode ser. Pode ser. E aí, ele jogou de lateral, o Militão. Bom, cara. Ele começou de lateral. Ele é leve, cara. Ele é leve. Como o Marquinhos jogou na lateral improvisada ali, ele jogou pra caralho. O Marquinhos foi o meu capitão na sub-17. A gente foi campeão sul-americano junto. Pra mim, o melhor zagueiro que eu já trabalhei. Dessa geração toda... Tô falando dele, com 17 anos, ele já era muito diferente. Era o nosso capitão, um fenômeno. É. Nossa senhora. Dessa geração toda aí, a gente tem Rodrigo, Vini, Rafinha. O Paquetá, acho que já dá pra chamar de consolidado. Já é um jogador mais velho. É um pouquinho, né? 26, 25. Já. O que mais tem aí? O Hendrick? Meu Deus do céu. Aquele moleque que me assusta muito. Avião. O moleque é um avião, né? Ele assusta. Olha as coisas. Esse moleque não tem 16. Não é muito forte, mas ele tem cara de menino, né, cara? O corpo, você fala que não, mas a cara, você fala... Mas, Jair, as coisas que ele pensa. Tipo, as bicicletas que ele dá de fora da área, Aí você fala, mano, como ele pensou em fazer essa porra da cidade, cara? Muito diferente. É, desses meninos todos ali, eu tô tentando lembrar se tem alguma coisa ali mais pra trás, muito novinho. Acho que não, acho que é isso. Acho que não. Acho que é. É, desses todos aí, é, todos muito, 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 muito bons. Mas não tem um Neymar ali ainda. É, o Neymar é só anos e anos, né? É um fora de série, é o nosso fora de série hoje. Não dá pra abrir mão. E não vem toda hora. Isso é safra, né, irmão? Não vem toda hora. Não dá pra abrir mão do Neymar pra próxima Copa. De jeito nenhum. Nem, não larga a gente. Tá vendo, Neymar? Não faz isso. Escrevi. Agora o Jair que tá falando. Não inventa merda. Não, ele vai, ele vai. 20 de março, esteja lá. Não entende a apresentação. Ele vai, a gente faz uma campanha pra... Porra, pelo amor de Deus, né? Eu sei que ele deve estar com a cabeça cheia, mas porra, Neymar não faz isso, não. Descança um pouquinho e daqui a pouco vambora. Jair, vamos a um ponto mais chato e que voltou. Desde antes de ontem voltou. O Brasil precisa de um técnico gringo. Cara, eu vou falar o que eu acho sobre treinador estrangeiro. Eu falei uma vez, em 2017, quando eu ia enfrentar o Rueda na semifinal da Copa do Brasil, Botafogo e Flamengo. Eu acredito na reciprocidade. Eu acho que podem vir todos os treinadores estrangeiros que acharem necessário pra cá. Não vejo problema. Eu com 16 anos fui pra Holanda, depois eu morei na Grécia, morei na França, morei... Estavam falando da África, que eu morei dois anos no Gabão, você não sabia dessa, né? Você morou no Gabão. Eu sabia sim, você jogou no Gabão como jogador. Dois anos. É, eu sabia. Fiquei dois anos no Gabão. Eu não entendi muito bem essa parte da sua biografia. Depois eu ia até perguntar aqui, mas enfim. Aí, enfim, eu acho que não tem problema a gente trazer treinadores estrangeiros. Só acho que tem um problema da reciprocidade. Por quê? Hoje o treinador brasileiro não pode sair do Brasil porque ele precisa de uma licença. E por que a gente não cobra uma licença pros treinadores que vêm pra cá? Esse que eu acho que é o problema. Porque a gente é exigido, a gente não pode trabalhar hoje fora... Com a licença pró da CBF, você não pode trabalhar na Europa. E os caras podem trabalhar aqui. Então eu só queria essa reciprocidade. A norte-americana é aceita na Europa, é a nossa não? Exatamente. Então assim, se eles podem vir, por que a gente não pode sair? É só isso. Agora, se os dirigentes acham que tem que trazer treinadores estrangeiros, que tragam. Mas que tragam os melhores. Eu, quando apareço como treinador, estava no momento dos treinadores jovens. E todo mundo 7x1, os treinadores estão ultrapassados, tem que vir uma nova safra. Aí veio eu, o Zaycado, o Carilli, o Daí, uma série de treinadores jovens. E me perguntaram, e me perguntavam, agora sendo estrangeiro, me perguntavam, Jair, tem que ser só jovens? Eu falei, não. Não. Eu sou hoje treinador e eu me orgulho muito de ser amigo de todos os treinadores que eu trabalhei. Porque eu fui 10 anos auxiliar técnico. Eu trabalhei na sub-15, sub-17, sub-20, fui treinador de sub-20. Fui auxiliar durante 10 anos. Fiz meu primeiro jogo inteirinho em 2010, 13 em 2015, até ser efetivado em 2016. Então quando eu sou efetivado, eu falo, pô, esse moleque é muito novo pra ser treinador do Botafogo. Mas não sabe que eu passei lá pra trás. Você não caiu de paraquedas. Então assim, sabe, eu já vim ali. Como do Corinthians, agora não caiu de paraquedas. Sim, 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 Lázaro. Então assim, eu acho que eles podem vir. Eles podem vir, não vejo problema. Mas assim, tem que ficar os melhores. Eu tava falando dos mais experientes. Não são todos os mais experientes, né? Que são ultrapassados. A gente tava falando isso aqui antes de começar. Não são todos. Não são todos os jovens que estão prontos. E não são todos os treinadores estrangeiros que são bons, pô. Tem jovens bons, tem estrangeiros bons e tem os treinadores mais experientes bons. Tem que ficar os melhores, independente de onde você nasceu. É a sua idade, porra. Onde você nasceu não define se você é bom ou ruim. A sua idade não define. A gente tá falando do Andrew. O moleque é um fenômeno com 16 anos. O Rodrigo com a gente no Santos já era muito diferente. O cara diferente, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então assim, tem que ficar no mercado dos melhores. Acho que não tem que ser só os jovens. Não tem que ser só os experientes. E não tem que ser só os estrangeiros. Agora isso pegou uma proporção que a gente até... Eu acho até que nos últimos anos isso deu uma diminuída. Porque vieram tantos técnicos estrangeiros pro Brasil. E por mais que a imprensa não queira reconhecer que não foi o que eles esperavam. É um número. Vieram 25, deram certo 3. Então assim, é um número, cara. O futebol brasileiro não permite que o treinador dê certo com esse calendário de bosta que nós temos. Com a cobrança que nós temos. Não é o brasileiro. O treinador no Brasil não vai dar certo. Ele vai ser sempre cobrado por uma coisa impossível. Por outro lado, também questiono muito os treinadores do fazer no movimento. Do tipo, irmão, olha só. Dá pra jogar 60 jogos no ano e você espera que eu treine o time. No futebol que é físico pra caralho, que é intenso pra caralho, tático pra caralho. Pô, tu não pode treinar o time, como é que... Quantos jogos você falou? Às vezes 70, 60. Eu fiz 73 em 2017 no Botafogo. Entendeu? Qual é a possibilidade? 73. Qual é a possibilidade de você recuperar o time e dar um padrão de jogo? Não tem como. Não tem como. Entendeu? Aí é sacanagem você ficar lá. Ah, porque o treinador brasileiro... Tá bom, mas vem cá. Nós estamos lutando aqui por um calendário. Ah, reclamamos com a CBF. Não é a CBF. São os clubes que vão tomar essa decisão. Isso que a CBF vai fazer no Flamengo, que você não vai jogar no estadual. Não existe isso, entendeu? É o clube que tem que tomar essa decisão. Mas enfim, só que agora isso xingou numa esfera que eu achei que tava diminuindo, que foi a chegada dos treinadores que não deram certo. E aí eu falei, pô, isso vai dar uma diminuída agora. Nós temos um Cuca vencedor. Nós temos um Dorival ganhando no Flamengo. Pô, o Tite na seleção tá benzão. A gente ganha essa Copa ou chega bem na Copa e acabou. E agora nós chegamos no estágio de que o treinador da seleção brasileira pode ser estrangeiro. Com apoio de figuras como, por exemplo, o Ronaldo, que tem um peso do caralho. Quando o Ronaldo fala isso, ele dá um alvará, que é o Ronaldo, né, irmão? Tudo que o Ronaldo fala a gente tem que ouvir, né? Então, quando o Ronaldo fala isso, ele dá um alvará pra CBF do tipo, ó, eu tô dizendo que tá certo. E muita gente passa a... Eu não considero um absurdo. Eu não gosto. Eu não gosto de nenhuma seleção de esporte, nenhum do teu treinador estrangeiro, porque eu acho que o treinador é tão importante pro time quanto os jogadores. E se a brincadeira é só o que você tem naquele país, é só o que você tem naquele país pra todos. Mas se a regra permite, tudo bem. O quanto no teu ego, muito pessoal mesmo, te mexe com você, você vê uma CBF, por exemplo, anunciar um treinador estrangeiro? Olha, ainda não aconteceu, né? Então, a gente ainda não tá preparado. Não sei como vai ser. Mas acho que historicamente mostra que o Brasil... Nós vencemos todas as nossas Copas com treinador brasileiro. Agora, se não tivesse mais nenhum treinador brasileiro, tudo bem, mas não é o caso, né? Você vê um Dorival conquistar tudo o que conquistou e não dando sequência no trabalho, a gente não entende muito o que aconteceu. Capou no português. A gente não entende muito o que aconteceu. E a gente fala de resultado, né, cara? O cara teve resultado. Então, por que não a permanência? Então, assim... Então, vamos esperar. Vamos esperar. Eu torço que seja feita a melhor opção. Mas, lógico, que a gente, como brasileiro, né? Como você falou, a gente torce pra que... Pô, não tem bons treinadores que poderiam? Então, vambora. Vamos trazer o Pepe? Bora. Vamos trazer o Guardiola, então. Vamos trazer um cara de peso. Agora, assim, eu só acho que as escolhas têm que ser bem feitas. Não pode ser só por um passaporte. Como eu falei da situação da idade. Não pode ser por uma idade ou por um passaporte. Tem que ser o cara bom. O cara foi bom, que vem agregar. Mas que vai ser diferente, vai porque nunca aconteceu, né? É. Nunca aconteceu. É histórico. Nós somos penta campeão. Mas mexe com você, mexe? Cara, assim... Lá no íntimo, assim, de falar porra... Ah, cara. Assim, se acontecer, que se for um cara bom e que ganhe, vamos lá. Que represente o nosso país. Mas que é diferente, é. Porque nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Vamos ver. Você ficaria surpreso se você fosse chamado? O quê? Para a seleção. Não, eu tenho que comer muita arroz e feijão ainda. Faz isso com ele, mano. Ué, sei lá. Estou começando. Eu não pareço que o futebol detona a gente, mas eu tenho 43 anos ainda. Você está mais novo que eu, cara. Olha a merda que eu estou. Eu sou 7'9". Olha a merda que eu estou, gente. Olha o cara inteirinho. Vamos treinar. Vai ficar pior que você sabe como você vai ficar. Você vai ficar a cara do seu pai. Não tem jeito, né? Você já tem um espelho em casa de como você vai ficar. É. E se ficar a cara do meu, meu pai é a cara do Lineu da grande família. Eu estou fudido lá, hein? Não, mas eu treino pra caralho, porra. Eu treino todo dia. É, você é. Você é. Tem que tentar manter. Pra fazer a dancinha lá no Chile, você tem que treinar todo dia. Olha, você não machuca. Foi no Chile, né? Foi no Chile. Caralho, eu me diverti com aquilo. Foi foda. Quem não se lembra? O Botafogo ganhou, empatou com o Colo-Colo? Empatamos, a gente ia ganhando em casa. Não, a zero em casa. Aí a gente faz um gol contra com cinco minutos de jogo, cara. Na pré-Libertadores, né? Na pré-Libertadores. Que é foda agora, né? São dois. Foi o Olimpia ou o Colo-Colo? Não, o Colo-Colo. Colo-Colo. Depois de pegar o Olimpia? Depois a gente pegou o Olimpia, que a gente passou nos pênaltis. Foda. Porra, o Colo-Colo e o Olimpia foi sacanagem. A gente foi a primeira equipe a eliminar cinco campeões numa única edição de Libertadores. Porra, o Colo-Colo e o Olimpia de cara é sacanagem. De foda. E a gente eliminou os dois. E aí, o que aconteceu, cara, esse jogo? Por que dessa situação da dancinha? Não foi treinado, igual os jogadores, os caras treinam dancinha. Não foi, tá. Se não é só eu dancinha. Não, juro que não. Só que o seguinte, porra, os caras sacanearam a gente pra caralho. A gente fez um acordo de cavaleiro pra eles treinarem no Newton Santos e a gente treinaram no campo deles. Quando a gente foi treinar, eles marcaram nossos treinos nas 15 e a gente treinou nas 17. Deu 15 e 10, os caras invadiram o campo. Quase teve porrada, uma confusão do caralho. Não deixaram a gente treinar no estádio deles. Já começou a porra. Aí o treinador dele foi pra coletiva e falou, o time Botafogo é ruim pra caralho. A gente vai amassar, vou atropelar e não sei o que, não sei o que. Já começou outra. Aí chegamos na hora... Só te dando arma pra você usar também. Aí chegou na hora do jogo, quando a gente chega no vestiário, o vestiário é todo pintado, Rico. O Pimpão vomitou, a gente teve que ir pra fora do vestiário, aquela coisa dos caras... Não precisa de 15, né? Meu irmão, é Libertadores, é diferente. Eu tive o privilégio de jogar 17, 18, mas pelo Santos também. É diferente de tudo. Cara, e aí a gente já ficou. E daqui a pouco, no jogo, a gente ia bater lateral, moeda. Aí tu dava pro quarto lado e ele saia correndo. Aqui no Brasil, tu dá, o cara te suspende, fecha o campo, sem torcida. Os caras atacando. Os caras ficavam com guarda-chuva, assim, pra tu bater escanteio. Falei, caralho, loucura. A gente faz uma... Os caras fazem uma zero. Aí quando a gente empata no finalzinho, eu dei só... Imagina, os caras viram. Ainda tinha tempo de jogo ali, sabe? E foi espontâneo, cara. Não, corre o risco do caralho. Vai virar um meme, porra. E assim, todo mundo... Cara, o que você dançou? Falei, gente, eu não sei. Foi espontâneo. Você nem lembra. Pô, aí virou aquele meme, aquela confusão. É, mas tem muito isso, né? A gente ouve muito o pessoal do Brasil relatar aqui. Pô, foi lá, aconteceu isso, isso, isso. Ninguém fala nada. Eu sou contra, sabe o quê? Eu vivi na pele. Eu sou contra que a gente trata igual aqui. Eu sou contra. Ah, como é que você foi tratado lá? Olha lá, me largaram lá no hotel, a polícia não me escoltou. Pintaram o meu vestiário. Então, aqui... Ah, o que eles pensam? Ah, quando a gente vai jogar com esse mesmo time, essa mesma competição de novo, então eles cagam. Eles fazem mesmo. Fazem um torneio. Eu sou muito contra. Eu odeio quando o time brasileiro recebe assim, ah, eu fui lá no Grêmio e River Plate, uma semana antes do River e Boca, que acabou o jogo, que não teve jogo. Lembro. Da mesma esquina, no mesmo lugar, com os mesmos caras, quando o ônibus da torcida do Grêmio virou, os caras do River Plate se rebentaram, a gente de pedra. Ou seja, eles sabiam. A polícia sabia onde era mesmo. Claro, claro. Aí passa, chega aqui no jogo aqui, pô, o River Plate vem com o escolta, não acontece nada, até os cinco estrelas. Eu fico, vocês são palhaços, irmão. São palhaços. Eu sou totalmente a favor de ser o cara, que se eu sou presidente da CBF, eu ia arrumar uma crise mundial, irmão. Que eu ia ser o cara que falava assim, então, tá chegando o Boca Júnior aqui, eu só ligava no Santos, Botafogo. Como é que foi lá? Ah, então, não tinha polícia, pô, a gente tomou pedrada. Ok. Ô, polícia, não escolte o Boca. Ah, mas... Não, não. Boca, se quiser chegar no estado, chega sozinho. É isso, e acabou. Foda-se. Ah, mas vai ser uma... Foda-se. Até o dia que eles aprenderam, me dá o que eu te dou aqui. Reciprocidade. Porque, porra, é foda. A gente é tratado que nem uns imbecils na América do Sul. Não, é foda. Nós somos a freira no puteira, né? Eu acho que é uma... Tu vê agora, né? Os últimos campeões. As finais sempre Brasil agora, né? Você tá cada vez a nossa potência. Que não era antigamente. Eu acho que era um jeito, de repente, de poder equiparar um pouquinho, né? Que já no campo é mais forte. E agora a gente virou a NBA da América do Sul, né? A gente contrata todos os bons jogadores da América. E aí eles jogam aqui e daqui eles vão pra fora. Que é o que a gente devia ter feito há muito tempo, né? E eu espero que o Brasil comece a fazer isso também com a África. Dá pra chegar lá e trazer. Porra, tu vem ali. Tu vê a Copa do Mundo. É. Os caras sabem jogar bola. Eles são meio sem noção. Taticamente, eles erram, fazem coisas. Mas bola eles sabem jogar, cara. Não, e eles... Não, africano e Europa tem pra caralho, né? Pra caralho. Mas sobra, né? Dá pra pegar. Dá pra pegar uns pra cá também. Dá, dá. Segunda linha, os caras maiores... Capitação, né? Tem que ter capitação, né? É, e os caras, porra, vão se identificar aqui rapidinho. É muito parecido, cara. Sim, sem clima, tudo. Os caras ficam muito fáceis aqui, cara. É verdade. Imagina, eu não sei por que a gente ainda não foi lá enfiar uns caras lá pra pegar. É o mercado nosso, né? É, e porra, barato. Bem observado, né? Bem observado. Porra, eu gosto pra caralho de ver ficando jogar bola. Tô torcendo pra Marrocos pra cacete. Cara, você jogou bola, né? Tentei, né? Tentei. Então, mas aí tu foi jogar num país que não tem condição nem de saber, cara. Procurar vídeo teu, estatístico. Não, não sei nada. Você não existiu como jogador de futebol, estatisticamente. E aí, com 26 anos, você larga? O que aconteceu, cara? Cara, eu sou rico, eu sou um cara muito exigente, assim, né? E eu não sei fazer as coisas de qualquer jeito. Então, não fui eu que não procurei, porque realmente não tem estatística. Não, não tem porra nenhuma. Eu joguei... Eu fui um operário da bola, né? Que a gente fala. Aquele cara... Eu joguei aqui... Eu comecei no São Cristóvão, de sobrinho, que não foi só o fenômeno. Aí, de São Cristóvão, eu fui pro Bom Sucesso. Aí, do Bom Sucesso, eu fui pro Bangu. Eu joguei dois anos no Bangu. Que ano que era do Bangu? Bangu era 98, 99. Aí, juniores. Aí, me profissionalizei e fui pra França. Aí, joguei no FC Miluse, time da quarta divisão da França. Aí, começa um time que eu já não entendi. É, aí não tem como acompanhar. Então, assim... E aí, eu fiquei na França um ano, no FC Miluse. Aí, voltei. Joguei aqui no Mesquita, a segunda do Carioca. Não quer ter vídeo da segunda do Carioca, né? É, eu achei. Então... E aí, tu vai pra um país da África, dois, né? Não. Aí, eu fui pra Grécia. Meu pai foi como treinador do Calamata. Eu fui com ele. Aí, eu jogava no aspirante lá, que eram os juniores. Aí, quando meu pai... Meu pai foi pro Gabão. Meu pai foi pro Gabão pra ser treinador do Gabão. Pra disputar um qualifão pra Copa. Não entrou por um ponto, cara. Caralho, o Gabão ia pra Copa? Ia pra Copa. Primeira vez, isso era um ponto. A gente pensou que o teu pai ia pra Copa, que foda. Ia ser do caralho, né? Aí, eu fui visitar meu pai. Eu tava com o Pulbalgia. Eu tava recuperando a Pulbalgia. Eu fui fazer um treino lá com a seleção. Faltou um jogador. Ele, pô, completa aqui e tal. Eu fiz um treino lateral direito. Eu era atacante. E aí, desceu, cara. Um presidente de um clube. E falou assim, porra. Tu joga bem. Por que que você não fica aqui? Joga no meu time. E tu pode naturalizar jogar uma Copa do Mundo. Aí, eu, opa. Jogar uma Copa do Mundo. Porra do caralho. Faltou um ponto. Aí, o cara passa lá no meu escritório. Me deu o cartão. Fui lá no escritório. Assinei. Fiquei um ano. Depois, fiquei dois. Você é cidadão do Gabão? Não, não. Nunca não. Não. Acabou que não. Machuquei pra caralho. E eu falei, ah, quer saber? Não quero mais isso não. Aí, voltei a fazer educação física. Entrei com 26 anos. O Gabão, o país, o futebol, é muito ruim. Cara, assim, não é um dos piores lá, não. Camarões, o campeonato é bom. E o nosso é meio amador, assim, sabe? Chegava pra treinar, um cara com a camisa do Monster United, o outro do City. É meio amadosão, assim, sabe? Mas, cara, era um sonho. Eu sempre fui atrás do nosso sonho. Cara, o estádio, tinha um estádio bom, os demais bem ruim, assim, sabe? Então, assim, sofrido, cara. A gente, o primeiro jogo, um clássico lá e concentrar. Aí, chegando, a gente indo pro meio do mato, assim, pra concentrar. Eu falei, caralho, não tem nada ali, mato. Parece que você tá numa oca. Aí, chegou assim, uma casa, assim, e uma parede. E aí, tinha dez colchões de um lado, dez colchões do outro. Falei, pô, tem alguma coisa errada aqui. Não tem banheiro, irmão. Falei, banheiro. Cara, que banheiro? Banheiro, banheiro. Quero ir no banheiro. Cara, lá fora, onde? Aí, eu olhei e tinha um negocinho, assim, é igual aquele filme do Milionário, quem quer ser, como é que é? Mentira. É, era um buraco, irmão. Era um buraco e era lá o banheiro. Falei, caralho, vambora. E ventilador, é assim. Concentração do time era simples. Concentração do time era simples. É, acho que realmente... Com o ônibus de um colégio lá que emprestava pra gente ir, assim. Foi foda, mas foi bom. Esse é um time, né? A seleção era melhor, né? Não, a seleção era melhor. Um pouco melhor. É uma... Eu também sou amigo do Júnior, filho do Galo, você deve conhecer, óbvio. Uhum. É muito difícil você fazer o que vocês querem fazer, né? Ah, é. Filho de quem é jogar bola. O de Jalminha, né? O de Jalminha ou os filhos do Mazinho que foram todos pra fora. Aqui no Brasil é mais difícil, né, cara? Nossa, cara. Porque o Júnior falou pra mim que ele teve um momento da vida dele que ele precisou se entender de cabeça. Porque, porra, ele jogava bem. Dizia que o Júnior era bom jogador. Mas ele era filho do Zico. Jogava de meia. Aí, meu irmão... Eu era atacante. E você é atacante, filho do teu pai, do Jair. Porra, meu irmão. Que uma loucura isso. É comparação o tempo todo, né, cara? Eu lembro, não sei se eu já te contei, se eu cheguei numa roda, assim... Pô, mas eu cheguei ali e os caras não me conhecem. Aí eu cheguei e tava falando de futebol. Futebol é sempre um assunto, né, Rico? Sim. Aí falando de assunto, aí apareceu o filho do Zico. Pô, mas o filho do Zico, não sei o que, ah, não joga porra nenhuma. Ah, esses filhos, esses caras não jogam nada, tal. E eu quietinho, assim, aí o cara, porra, mas não... Aí um cara falou assim, não, tem o filho de Jairzinho que é bom, cara. O moleque tá começando lá no Bangu e tal, joga bem. Aí o cara, joga porra nenhuma. Joga nada. Aí eu falei assim, pô, tu já viu o cara jogar, cara? Ele falou, não. Eu falei, então por que ele tá falando que ele é ruim? Pô, eu falei, ele já exige, pode ser bom? Eu falei, pô, sou eu, o cara, pô, desculpa. Caralho, a gente já fala que é ruim, tá no pacote, é ruim. Por que é tão impossível jogar ou fazer o que o pai fez? Não, é difícil, né? Como representatividade, né? Quanto mais esses caras fora de sério, né? É, porra, tu é filho de um cara que, meu irmão... O Mazinho é um puta jogador e os filhos todos jogam bola, né? Você vê a família do Gilberto, né? Pra entregar o que o seu pai entregou. O de Jauminha, né? É, você tem que ser um fora de sério, é. O Raí já é difícil, sendo irmão do Sócrates, já foi muito difícil. Eu fico imaginando o filho, aí você, porra, quis jogar bola ainda de atacante. Porra, você vai que nem o Edinho, lá vai pro gol, caralho. Filho do Pelé, vai pro gol, porra. Imagina ele com a 10, né? É foda. É difícil, deve ser muito difícil. Foi. Bem cá, o que aconteceu no Goiás? Porque eu não consigo entender a sua saída, cara. Você tava tão bem, eu realmente... Você quis sair, mas eu não entendi, porque eu achei que ali você... Cara, acho que assim, acho que foi um dos meus melhores trabalhos, né? A gente com o menor orçamento da Série A. A gente classificou pra Sul-Americana junto com equipes que investiram demais. Você pode entrar lá a folha aqui, né? Não, R$1,800. A folha salarial mensal do time do Goiás é de R$1,800? Era. Significa mais ou menos que o Gabigol custa a folha salarial inteira. Um Dudu, do Palmeiras. Um Dudu, um Gabigol, custa a folha salarial inteira do time do Goiás. É. E a gente conseguiu classificar pra Sul-Americana, né? Acho que foi um trabalho bem bacana. Tivemos o vice-artilheiro do campeonato, Pedro Raul. Que campeonato ele fez, né? Fez. Fez. Então, assim, foi um grande trabalho, mas a gente não chegou num acordo pra renovação. E eu tenho uma filha aí, na cara, de quatro anos também, e ela não me acompanha nessa loucura que é o futebol. Então, tirei esse tempo pra descansar um pouquinho e voltar e esperar os campeonatos estaduais e poder voltar quando acabar essa loucura aí. Estadual dá uma ferrada muito grande. Ah, eu tive... Eu fui mordido por cobras nos dois últimos anos, né? A gente ajudou o esporte a permanecer, chegou a estadual, a gente caiu. Ajudamos o Juventude a permanecer no ano passado, chegou no estadual com cinco jogos e o treinador já não serve. Como é que pode? É difícil. Você serve o campeonato brasileiro todo, aí que em cinco jogos no estadual você ficou ruim? O treinador ficou ruim. Não, ele é ruim. Ele é... Pô, nem existe. Então, assim, é difícil. O campeonato estadual é bom pra quem ganha, né? Pra quem não ganha, é muito difícil. Estadual, estadual você não sobra pra perder. Vamos esperar um pouquinho. Só que só ganha um, né, Rico? É foda. Então, é? Lá no SUS os caras falam isso, né? Estadual não vale nada. Perde o Grenal no final pra tu ver se tu fica. Não perde. Fica, irmão. Não adianta. Não adianta. Pode fazer o trabalho que você quiser. Perdeu o Grenal, fodeu. Deixa eu dar um recadinho aqui porque daqui a pouco eu quero falar sobre o último jogo de 2021 do Juventude. Ô, meu diretor, eu posso falar da minha querida Betana aqui, ó? Entra aqui embaixo no primeiro link da descrição. Betana, ainda dá pra apostar nesse finalzinho aí de Copa do Mundo, né? O que vai dar, o que não vai dar. Eu perdi o dinheiro nessa Copa aqui, viu? Só deu zebra. Porra, perdi o dinheiro. Mas, ó, pra você não perder o dinheiro e se dar bem, Betana tá te dando um bônus de boas-vindas. Aí até 300 reais ela dobra o seu primeiro depósito. Aproveita, entra lá e divirta-se com o juízo. Jair, tem um episódio que eu vou entender se você não quiser tocar porque é papo de bastidor. Então, super entender. Mas você sabe que dentro do futebol existe esse comentário que é do Corinthians e Juventude. Vocês tinham que jogar tudo o que vocês podiam pela classificação. O Corinthians tinha um bom time. Todo mundo sabe que o Grêmio mandou um dinheiro pro Corinthians. Todo mundo sabe que a torcida organizada do Corinthians foi lá e cobrou dos caras e falou que vocês não vão ganhar esse jogo nem fudendo por causa da rivalidade. Eu queria saber se dentro do campo você percebeu algum tipo de reação dos jogadores do Corinthians ou confusa ou determinada pra um dos lados. Porque esse boato você sabe que ele não vai pro ar mas nos bastidores todo mundo fala pra caralho que teve essa briga do bicho alto do Grêmio e da pressão organizada de dizer não, esse jogo vocês não vão ganhar. E aí chegou lá o Corinthians escalou alguns vários jogadores importantes no banco. o Corinthians não tava se matando em campo o Juventude precisava pra caralho ou seja, o Juventude ia jogar tudo que ele podia. E aí ficou aquela coisa pô, peraí, o Corinthians se esforçou? Não se esforçou? O que você sentiu ali? Cara, eu vou começar acho que uma situação já resumo que foi esse jogo. A gente concentrava num hotel lá em Juventude e aí eu treino todo dia, né? E eu tava descendo pra ir pra academia, cara. Entrei no elevador com uns 5, 6 torcedores com os caras todos de Corinthians, né? Falei, caralho, os caras tão fazendo aqui. Aí eu quietinho aqui assim os caras, vai Corinthians, já meteram assim pra mim, né? Falei, tudo bem? Ele, tudo bem? Ele, porra, tu sabe que a Fial é foda, né? Os caras pra mim, eu falei, é, mas falei, caralho, o jogo, vocês moram aqui? Vocês vieram, não, mano, a gente veio de São Paulo, a gente é Corinthians, e não sei o que é. Falei, caralho, falei, mas o jogo não vale nada. Aí eu falei, não, a gente é Corinthians, a gente vai até a morte, não sei o que é. Não tem essa porra de não apoiar, não. O cara foi pra apoiar, torcida cantando o tempo todo. O Cassio, quando foi pênalti lá, fez catimba, não queria deixar bater, pisou na marca, não, ninguém foi pra não tirar. Não foi, não, tá louco, os caras foram a vera. O Fagner deu porrada pra caralho, no jogo foi a vera, foi um a zero sofrido, um gol de pênalti lá. Tem dia que ele acorda de ovo virado. Porra, vamos supor, a gente teve em 2016 o nosso último jogo contra o Grêmio, que a gente classificou pra Libertadores, aquela arrancada quando eu fui efetivado, o Grêmio deu folga pra todo mundo, porra. Já tinha conseguido, agora ali, o Corinthians, ele tava disputando, cara, acho que era uma ou duas posições se ganha o jogo, a gente tava falando de quatro, cinco milhões, porra. Sim, sim. Que quanto mais em cima é o dinheiro assim. O ato era que o Corinthians recebeu dez milhões de reais do Grêmio, tipo assim, você distribui entre o elenco, vocês ganhem esse jogo, porque o Grêmio sabia que ele ganharia o último jogo dele, porque o Galo mandou o time C, pra jogar lá, porque tinha a final da Copa do Brasil. Então, como chegou ali, o boato que a gente ouve no mês... Eu acho que se fosse assim, os caras nem viajavam, o Cássio, pô, me dá férias, o Fagner, pô, me dá férias, os caras foram, porra. Então, assim, um ou outro jogador não foi o Renato, que tava já com a situação não, você sentiu nada disso, a gente já jogou a Vera. Senti que jogou a Vera. Foi uma pica o jogo. O jogo foi foda. Chato pra caralho. Um a zero, a gente tinha que ganhar. Mas, na verdade, o outro jogo, aconteceu que o Bahia perdeu. E o Bahia fez um a zero. A gente nem com a vitória, a gente permanecia. Aí o Fortaleza virou e a gente já passava com o empate, só que a gente ganhou o nosso jogo. O jogo foi ruim pra caralho. Oi? O jogo truncado, cheio, uma porra. O jogo foda, né? Meu Deus do céu, que jogo arrastado. Nossa Senhora. Nego usando o passe de dois metros de nervoso. Ninguém queria arriscar. Um jogo, nossa, e eu com o olho aqui no Grêmio, mas aí o Grêmio começou a fazer um gol lá, dois, três. Eu falei, foda-se, eu vou ficar vendo aqui. O Grêmio fez a paz dele. E não... Bom, bom saber de você que você não sentiu isso lá. Cara, você tem uma carreira bem confusa. Porque a tua carreira, ela começa como treinador por todo o processo que você passou natural, mas entre os clubes grandes profissionais que a gente possa ver, você não é o cara que veio da Chapecoense, do Goiás e foi no Botafogo no Santos e Corinthians. Você veio do Santos, Botafogo e Corinthians para esses times menores. Então, porra, é diferente. É um caminho inverso. Claro, você é filho do Jair, você é o Jairzinho, você estava no Botafogo. Então, obviamente, você tem uma oportunidade que é diferente. Mas é um caminho inverso. Isso é mais difícil ou é mais fácil? Cara, assim, hoje eu sou um treinador e uma pessoa muito melhor do que o Jair do Botafogo de 2016, né? Claro. Muitas pessoas me perguntavam, porra, não era para você ter saído do Botafogo, não era? Cara, foi muito difícil essa decisão. Você acabou, quantas vezes você já falou do meu pai aqui? Diversas, né? Então, imagina esse vínculo que eu tinha com o Botafogo. Tem como tirar isso? Eu fiquei 10 anos no Botafogo, né? Eu fiz 99 jogos como treinador profissional, porque eu fui treinador do Sub-20 também. Então, assim, cara, eu achei que naquele momento, eu não larguei no meio de um processo. Eu avisei em novembro, falei, vou sair no final do ano, já podem procurar treinador, o presidente Carlos Eduardo que me lançou, né? Eu falo que ele é meu padrinho. Ele falou, Jair, a decisão é sua, faz o que for melhor para você. Chegou no final do ano, a gente, obrigado. Os caras me agradeceram, a gente saiu e eu fui caminhar, fui dar topada. É teu amigo meu que fala, só cresce quem dá topada. Eu fui para o Santos. Você é de São Paulo, você sabe como é que é. Então, assim, foi importante para mim. Quando eu saí do Santos, eu fui para o Corinthians, disputo minha primeira final, que foi, a gente perdeu, mas porra, eu fui o treinador mais jovem do século, treinar a equipe principal do Corinthians. Então, eu tenho orgulho dessas situações. Você tinha 38 anos. É, eu tenho 39. Então, assim, sabe, cara? Então, assim, lógico que eu já escutei de treinadores, falam, porra, ele não pode ir para o Corinthians porque ele é muito novo. Caralho, eu vou dar não porque eu sou novo. Então, assim, eu fui. As coisas, de repente, minha vida poderia ser outra se eu bato o título lá com aquele gol do Pedrinho e depois pede para botar aí para a gente anulado, que foi um absurdo, né? O Pedrinho anulado. Não lembra de fora da área que o Dedé faz uma falta do Jadson. O Jadson derrubar o Dedé é foda, né? O Dedé, dois metros, o Jadson desse tamanho derrubou o Dedé e a bola entrou no ângulo e ele parou o Wagner. Ele anulou o gol no Wagner. Eu me lembro desse jogo. Eu me lembro dessa polêmica que ele parou o jogo e ninguém entendia muito bem o que ele estava fazendo. Ele foi no vai e deu uma falta fora do lance de vida, mas enfim. É que nem o Tite, se o Diego Souza faz o gol, ele não estava na Copa do Mundo. É difícil falar isso, né, cara? Uma bola eu vi falar isso. A vida é foda, cara. É um detalhe, mas assim, mas a gente fala assim de time top, a gente está falando de torcida, mas cara, eu estou desde 2016 jogando a Série A. Sim, sim. Então assim... Não, quando eu digo time pequeno, eu estou falando em relação a esse. Lógico, lógico. Claro que o Goiás é um time grande. Lógico, mas assim, a gente está falando Flamengo, Corinthians, torcida, daqueles top 12 ali. O time que mais cedeu o jogador para a Copa do Mundo, um gigante também, Santos, outro gigante. Então assim, gigante e clubes grandes. Pode ser assim. Pode colocar assim, os gigantes e os grandes. Eu te entendi. Então assim, mas eu não vejo problema nisso, cara, eu tenho orgulho da minha carreira, tenho orgulho de como eu cheguei, Rica. Mas foi mais difícil para você para fazer esse caminho? Cara, é difícil falar porque eu não tive o outro caminho, né? Mas você tem um monte de amigo que fez o outro caminho. É, mas eu nunca entrei nesse mérito com eles assim, não. Então assim, foi o que me apareceu e eu fui dando resultado. Porque a tua primeira saída de clube e a segunda saída de clube, não é que você está trocando o Guarani pelo Bragantino, o Bragantino pelo Goiás. Pô, irmão, porque tem uma diferença de peso de torcida em mídia. A mídia que você tem no Goiás são sete, oito repórteres locais e o Goiás é gigantesco para a região dele e é um clube importantíssimo. Lá, no noticiário nacional, o Goiás não está. Quando você vai para o Corinthians, quando você vai para o Santos, quando você sai do Botafogo, é uma mídia gigantesca atrás da outra que você viu no primeiro momento da sua carreira. Isso deve, porra, não deve ser fácil. Eu acho que foi importante eu ter vivido isso. Não sei da ordem, se de repente é o contrário ou como foi, mas foi importante porque eu vivenciei tudo isso. Então, meu amadurecimento, meu crescimento profissional foi muito bom porque eu vivenciei isso tudo. O que você não faria de novo nessa época que você teve que lidar com tudo isso? Ai, cara, difícil, é difícil, a gente sempre tem uma coisa ou outra aqui. Acho que de repente mais num jogo, uma escalação, uma situação diferente, assim. Mas eu acho que eu tinha que ter feito tudo o que eu fiz. eu acho que quando eu saí do Corinthians eu tive algumas propostas já no início do ano e eu segurei. Eu falei, não, sou vice-campeão da Copa Brasil, estou no Corinthians, vou segurar mais um pouco. Acho que eu poderia ter aceitado algumas escolhas que eu não aceitei, não vou te falar dos clubes, mas eu não aceitei alguns convites direto, assim, porque eu falei que queria descansar, acho que eu perdi um pouco o time. Acho que eu poderia... E o São Paulo te chamou? Não vou falar dos clubes, eu não falo, você vai buscar aí. Mas é o meu, o meu, sou o meu, fala o meu, eu não posso falar, mas eu tive convites interessantes nesse patamar dentro do Brasil de clubes gigantes e eu optei por segurar, descansar um pouquinho, minha filha tinha nascido também, então assim, não por ela, mas pela carreira eu acho que eu poderia ter aceitado. Acho que mais isso, acho que mais em 2019 que eu tirei um ano sabático para curtir minha filha, mas ao mesmo tempo eu dei meio que um time e essa situação do treinador é muito rápido, né, cara? Uma situação que eu fiquei um ano sem trabalhar e de repente já deu uma esfriada no nome. O Brasil é muito rápido com... Eu sei que tem alguns treinadores que eu já vi pararem por um período. O Renato é um que de vez em quando fala foda-se. É. Eu vou ficar um ano aqui no Rio de Janeiro e fala, mas o Renato, foda-se, eu não quero, eu quero tirar férias. Porque assim, vocês ganham muito dinheiro, mas a pressão é uma pica, meu irmão. Você e não, o Renato ganham muito dinheiro, né? Não, você também já está num patamarzinho legal, não mete essa, vai. Porra, tudo bem, vai lá no Goiás, as coisas estavam apertadas, não devia ser... Mas, pô, eu estava no Corinthians, no Santos, não foi de graça ali, não. Eu menti para mentiroso. Agora, é uma pressão muito surreal, né? Às vezes eu encontro aqui na Barra, converso com... Eu já conversei com o Osvaldo, com o Paulo, outro dia encontrei o PC e tal. Porra, cara, é um negócio... Tá doido. Pesado pra caralho. Você não tem um minuto de paz, né? E o minuto que você tem de paz, tem os filhos da puta que nem eu no WhatsApp, querendo entrevista, o caralho, né? Não, é foda. É uma paixão, né? A gente vê o Tite, né, cara? O que esse cara deve estar sofrendo, né? Nossa senhora, não consigo nem imaginar. Eu estava falando com a minha mulher, a minha mulher não sabe que é impedimento, ela não sabe, mas ela está falando, caraca, amor, imagina o Tite hoje, né? A gente estava falando, a gente estava tomando um café numa padaria, eu falei, o cara não tem isso, né? Quando a gente está numa fase ruim, você não tem vida. Eu lembro que em São Paulo, a gente pegou uma fase ruim no Corinthians, depois do que a gente perdeu o título e tal, eu não queria ir na rua. Você para pra abastecer, o cara, pô, faz aí fulano, não sei o que, tu para. Porra, aí teve um dia que eu pedi um iFood e lá tu tinha que descer pra pegar. São Paulo é... São Paulo, caralho, eu desço o cara todo de fiel. Eu falei, caralho, eu fudei de bonezinha aqui, ele, pô, não sei o que, eu falei, é foda, nossa vida é só loucura, é bom pra caralho. Eu amo o que eu faço, eu amo, sou apaixonado. Mas os momentos difíceis são foda, assim, de vida, cara. Você está no começo, está novo pra caralho, mas o Filipão, por exemplo, é um cara que me intrigou, o Tuori, são caras que você olha e fala assim, ele não precisa mais. Zero. Zero. Um rico, com a carreira feita, título pra caralho. Se parar hoje, vai contar a história pro resto da vida. Vira comentários, vira o que quiser, entendeu? Aí tu olha o Filipão lá no Atlético Paranaense e ele vibrando ali, você fala, meu irmão. E concentrado, e viaja. Lógico que é cachaça. Não tem condição. Não é. E aí eu vejo no meu, no meu, no meu envolvimento infinitamente inferior, que é trabalhar com isso, comentar, fazer entrevista, caralho. E eu já tentei largar algumas vezes o futebol de falar assim, não, não, eu vou fazer entrevista sobre outras coisas, eu não tenho saco pra essa porra, o futebol de hoje não me encanta mais tanto, já não é mais... Aí eu passo uns dois meses assim me afastando, deixando meio pra lá e tal. Aí vem a final Corinthians e Flamengo no Maracanã, que nem a Copa do Brasil agora. Aí eu assisto aquele jogo, quando eu vejo, eu tô em pé na frente da televisão, eu falo, cara, eu gosto pra caralho dessa merda. Não consigo ficar longe, não dá, chega a Copa do Mundo agora, eu chorei, sofri que nem um filho da puta. Como sofranto até agora. Porra, é muito louco isso, né, cara? É uma cachaça, É um vício que te machuca, mas você não consegue sair. Não, não consegue. Porque é aquela situação do jogo, né, cara? Você perde um jogo, você já quer ganhar o outro, entendeu? E tu ganha, eu costumo dizer com meus amigos, né, que não são do futebol, e a sensação da vitória é um alívio. Você não comemora a vitória. É um alívio porque se você ganhou domingo, se você perder quarta, você já tá na merda de novo. Acho que o Alei Oliveira fala muito isso, né? Ele fala assim, treinador não ganha jogo, ganha tempo. Cada jogo que você ganha, você ganha uma semana mais pra trabalhar. Você faz assim, um alívio, você vai um pouquinho melhor, aí da meia-noite você já tem que pensar no próximo adversário, você jogou domingo, já quarta já tem que, né? É foda. E diante desse cenário todo, você é um cara novo, mas é um cara claramente com ideias novas, bem oxigenadas, né? Você tá bem conectado com o planeta, você não é um cara manja balão, tu tá ali de olho em tudo que acontece, você é um cara que eu sei que você estuda, que você observa, que você, porra. E aí você tem não só essa opção, porque nós temos num momento de futebol brasileiro de extrema mudança. SAFs, cargos novos. Essas SAFs, eles têm o dinheiro, eles não têm know-how nenhum no futebol, normalmente. E eles vão contratar a gente, porque daqui a pouco tá o Felipe Chimenez aqui pra gravar comigo hoje. CBF, cobranças por uma série de situações, tem que ser o campo? Você não pensa, olha e fala, porra, olha só, eu queria ser, eu topava ser o gestor de uma SAF aí, eu topava ser um diretorzão de futebol. Essa CBF me chama pra fazer parte aqui de alguma comissão da seleção brasileira, porra, eu largo essa porra e vou fazer parte da seleção. Pergunta boa, hein? Tu é foda, hein? Não, porque isso aí é difícil, cara, porque sabe quem que me fodeu com essa resposta? Quem? Ah, desculpa aí, foda-se, o Felipe Luiz. Ele não vai ficar puto comigo. A gente tava conversando esses dias, antes da Copa no WhatsApp, eu falei pra ele, eu falei, o Felipe, o Felipe tem tudo, né, irmão? Uhum. Puta carreira, né? Porra. Tem dinheiro, tem tudo. Eu falei, o Felipe, e se os caras te chamam mesmo? Porque tava aquele boato eu vou. Eu falei, mas e se a gente chama assim, tipo, pouco dinheiro? Eu quero nem saber quanto é, eu vou. Eu falei, pô, cara, tu é que nem eu, então, porque se a seleção me chamasse pra carregar as bolas do treino pro vestiário, eu ia. Aí ele falou assim, entendeu? Eu também ia. Eu falei, mas você já jogou o Copa? Ele falou assim, Rico, a seleção é um negócio muito sério. Tá ali, é uma parada. Você é esse cara? Você é esse cara que assim, nós vamos fazer uma comissão técnica permanente na seleção além da do treinador que vai estar. e esses quatro caras no Acadêmico você lidera esses caras. Tu larga tudo? Cara, eu vou te falar, deixa eu te falar a minha experiência que eu tive na seleção. Em 2010, em 2010, 2010, é, a gente foi campeão carioca, cavadinha do Louco Abreu. Eu fiz meu primeiro jogo como interino foi nesse campeonato. A gente tomou de 6x0 do Vasco, aí o Estevão Soares, o Estevão Sá. Eu faço um jogo de interino, já tinham contratado o Joel, o papai Joel falou, não, já e faz o jogo. Aí a gente fez o jogo, a gente ganhou, o Joel entrou, a gente deu uma arrancada. Quando você infartar, 3% do infarte é do Louco Abreu, né? Exatamente, que é bom, bate na traga. Foi o último título no antigo Maracanã, né? Que ali fecha para a Copa. Aí no final desse ano, a gente está brigando para a classificação na Libertadores, eu era auxiliar direto do Joel. Cara, o Ney Franco, que foi meu treinador, assume a coordenação de seleção e me chama para ser auxiliar da Sub-17. Olha que loucura que você falou de seleção. Falei, caraca, mas eu sou auxiliar do profissional, eu vou para a Sub-17 do Brasil, aí eu estava no ônibus, cara, indo para o jogo e o Joel ia sempre no banco da frente e eu ia no banco de traga dele assim. Aí eu falei, pô, Ney, não posso largar o Joel agora, cara, a gente está disputando aí para a Libertadores. Ele, pô, Jair, deixa eu falar com ele. Aí eu toquei assim no papai, falei, papai, o Ney Franco quer falar contigo. Ele pegou o telefone, ficaram conversando, não sei o que rolou, tentando escutar assim, mas não escutou. Nossa, o Joel é o meu paizão, meu irmão, amo ele. Tem como não gostar do Joel. Amo ele. Foi o aniversário da minha filha, agora a gente é irmão. Ele é um querido. E aí, cara, ele desligou, ele me passou assim e eu fui falar com o Ney, já tinha caído. Aí ele falou, vem para cá, garoto. Aí eu dei a volta, sentei do lado dele e falou assim, tu sabe quanto tempo eu vou ficar aqui? Falei, não. Ele assim, então você vai para a seleção, sim, pô. Eu falei, pô, mas eu vou te fuder, pô, eu vou deixar de te ajudar aqui. Ele falou, não, você vai ajudar você, você vai abrir o novo leque, você vai representar o seu país, você vai conhecer um treinador novo, vai, pode ir. Falei, você jura? Ele falou, você é lógico, você vai me fazer falta, mas eu não posso ser egoísta e atrapalhar a tua carreira, vai. Aí eu fui. Aí primeiro foi uma Copa Nike. Cara, quando tocou o hino, eu lembro até hoje, eu choro, eu fico arrepiado. Irmão, tu está representando o teu país, pô. Eu era auxiliado sub-17. Eu chorava igual criança. Falei, caralho, eu estou no Brasil, pô. Então, é o que você falou da seleção. Claro que a gente vai ver com carinho assim, sabe? Qualquer coisa da seleção. É foda, né? É difícil. É difícil, não. Eu fui. Eu falo isso para as pessoas, os negros falam assim, CBF, é isso, é aquilo. Eu falo, querido, se a CBF ligar para qualquer profissional de futebol no Brasil, o cara vai atender tremendo, vai falar assim, senhor, só o município, porque tinha dinheiro envolvido, porque tinha multo, caralho, porque senão ele tinha ido. Ele não é porque ele não quis, é porque tinha uma grana alta lá com o Fluminense, porque é óbvio que ele queria, porra. É, acho que é o sonho de todo profissional, né? Chegar à seleção. Por isso que eu acho que quando falo do guardiola, eu falo, meu irmão, esse cara não vai falar não para a seleção brasileira não. Esse cara não precisa de dinheiro, a seleção não vai pagar pouco para ele. Ele está num time que não é, é um time poderoso, rico e tal. Ah, mas será que ele larga um projeto? Não sei. Ele está lá desde 2016, meu irmão. É. Esse cara dirigiu três times na vida. Vai falar para ele, fala assim, curvar você. Caralho, meu irmão, você acha que esse cara não vem? Difícil saber. Eu tenho muita dúvida. Eu também, eu tenho muita dúvida. O cara fala, imagina, ele ganha muito, eu falo, cara. Não vai ser pelo dinheiro, é o que tu falou, acho que não vai ser pelo dinheiro, vai ser pelo projeto. As pessoas esquecem o tamanho que é um convite da seleção brasileira. Não, está louco, está louco. Não tem tamanho. Eu estou te falando, eu fui para o ano 17, a loucura, parece que eu era o Tite, para mim ali, eu sou o Brasil, irmão. Imagina se tu chegar lá. Tenho que comer muito arroz e feijão para com essa porra. Tá bom, mas tu vai comer arroz e feijão, você tem 43 anos, porra, tu é um cara que trabalha doce, é um cara sério, mas você vai chegar lá. E no dia que você chegar lá, eu espero que o seu pai tenha possibilidade, né? Seja vivo. Porra, para ver isso, que acho que é a maior, acho que o maior, uma das maiores orgulhos de qualquer pessoa que trabalha, é o pai poder ver o sucesso, né? Certeza. Os pais, né? Verem o sucesso, então, porra, você imagina, o dia que você chegasse a técnico da seleção brasileira e... Aí, meu irmão. Aí. Vamos comer esse arroz e feijão, então, para a gente ver. Esse filho da puta do Maurício, não sei por que ele volta de Angola, eu não sei. Ele fala assim, se ele tiver de técnico, ele convida você para carregar as bolas dele. Lá ele, eu falei que eu ia carregar as bolas. Lá ele, ele é. É que ele foi para Angola agora carregar as bolas, do... É. Negão de 1,90m lá que trabalhou, E agora ele fica querendo que os outros façam isso. Tá meio estranha a saída dele para Angola, foi muito esquisito. Eu vou ter que explicar para ele. Essa saída para Angola foi muito esquisita. Eu não quero causar nada no casamento do Maurício. Mas... Mas o cara do nada vai para Angola. Mas... Porra, inventa um trabalho. Eu fui jogar, né, irmão? Eu fui jogar, né? Foi jogar no Gabão. Exatamente. Cara, inventa um show em Angola, que nem teve esse show, entendeu? O show não teve. Fiorou, hein? Eu fui pesquisar, o show nem existia. Eita, cara. Não estou falando isso para que a esposa dele veja. Quanto tempo ele ficou lá? Não, ela não vai ver isso, não. Não estou nem, imagina. Estamos aqui só nós, mas... Porra, nem teve show, cara. Entendeu? Foda. Esquisito isso. Mas enfim, né? Sou vingativo, Maurício. Lembre-se sempre disso. Você... Eu te perguntei esse negócio da seleção, mas independente da questão do cargo da seleção, como você é um cara que pensa muito em futebol, e eu sei que você é um cara incomodado com as besteiras que o futebol faz, né? As idiotices, calendários, etc. Te interessa um cargo não do campo em qualquer clube, não? Não do campo, não do campo, não. Tu gosta dali, né? Do campo. Hoje, não. Mas acho que eu acho... Já que você falou isso, vamos falar do Abel, né? O Abel nosso. Abelão. Achei do caralho ele ter ido. Também achei do caralho. Porra. Achei do caralho. Eu acho que nós, como jovens treinadores, a gente precisa desses caras, sabe? Porra. Que é um cara do campo, que é um cara que vivenciou, entendeu? Então, assim, vai ser esse elo com a diretoria, é importante ter esse cara. Que ele vai saber analisar o teu trabalho, vai saber analisar a sua gestão, a sua pessoa, o seu dia a dia, seus treinos, sua conduta, tudo, tudo, né? Como um todo treinador. Para quem perguntar alguma coisinha, né? Lógico, você troca. Eu tive no Botafogo, né? O Antônio Lopes. Então, foi importante para caralho. Entendeu? Ter um cara ali do teu lado, um cara que é treinador, entendeu? E que era esse elo meu com a minha diretoria, com o meu presidente. Então, assim, é importante, cara, para a gente, esses caras, assim. Não, você olhar em cima e ver um ídolo, um cara que é... É, é. Porra, eu tenho uma foto minha, cara, que eu fui jogar meu primeiro clássico, o Botafogo Fluminense, com o Abel. Eu olhando para ele, aquela coisa assim, sabe, de... É isso que tu falou aí, do Filipão, porra. A minha estreia no Corinthians foi contra o Filipão no Allens. Entendeu? Caralho, eu olhando assim, falar isso mesmo, eu estou com 38, 39 anos encarando o Filipão, cara. É um ídolo, cara. É campeão do mundo. Você fala isso para eles? Ou você é desses arrogantinhos que não quer admitir? Porra nenhuma. Tu fala para os caras, é meu ídolo. Eu falo, eu falo. Eu falo. Eu sou bobão, cara. Eu tenho essa cara de marrento, mas eu sou bobão, assim. É pior que tu tem uma fama de marrento que eu não entendi direito. Ah, eu sou na minha, assim, pra caralho. Eu não sou um cara muito de resenha, sabe, de chegar, sabe, tem muitos treinadores. Eu fui 10 anos auxiliar. E tu falou, Joel, cara, o Joel chega aqui e ele consegue cativar todo mundo. Ele dá, ele toma conta da situação. Eu não sou esse cara. Você é na tua? Eu sou na minha, então, assim, sabe, até tu me conhecer, a gente sair, tomar um show, tomar um vinho, a gente ficar amigo, você vai falar, pô, esse cara... É, porque eu sou na minha, eu sou assim. Entendeu? É meu jeito, cara. Não é marra. Não, é meu jeito. Você é time, você é time número, você é mais... Eu sou na minha, eu sou na minha. Eu não sou de contar a história, sabe aquele treinador que chega, toma conta da mesa. Eu não sou esse cara, eu vou chegar e vou ficar na minha, porque não é o meu perfil. Acho legal quem tem, mas eu não sou esse cara de chegar e... Sabe aquele cara que chega e toma conta da festa da mesa? Você é o Vanderlei. É, esses caras assim. Você é mais o Alto Ori. É, eu sou na minha. O Alto Ori também, o Alto Ori fica nele dele ali. É meu jeito, cara. Então assim, porra. Então é isso. É, faz, faz... É porque eu... Se eu for assim, vai ser forçado, não vou ser eu, sabe? Claro, tem que ser você. Tem que vencer por quem você é. É, não tem jeito. Eu acho maneiro quem é, mas eu não consigo ser, cara. É meu. É característica. Não tem jogador que tem característica? Fala isso do Neymar pra caralho. Ah, mas o Neymar não é o ídolo que eu gostaria. Foda-se. O Neymar é o Neymar. Ele não tem que ser quem você gostaria. É isso, cara. Jogar como você quer. O jornalista. O que você queria de que eu fosse? Você quer que eu bico ao porra, meu irmão? Ele é o Neymar. Ele não é você. Então, mas eu acho isso muito legal porque assim, eu tento muito não perder isso. E muito colega meu me critica por isso que é assim. Porra, cara. Eu já estive com o seu pai. Fui gravar com o seu pai quando eu cheguei no Rio. Caralho, faz uns oito anos. Lá na Cobal do... Ele fez algum projeto. Um Aitá. Com a... Como é o nome dela? Aquela influência que era do Pânico. Rapaz. Ligia Pessoto. Tinha um programinha que ela apresentava junto e tinham dois meninos e ele que teu pai fazia. Ah, verdade, verdade. E aí um dia me chamaram pra ir lá. Nós assistimos o Jogo do Brasil. Nós assistimos o Jogo do Brasil juntos. E aí eu me lembro que eu fui lá, fiz o programa e tal, não sei o que. Na hora de ir embora, eu falei, pô, seu Jair, eu... Eu assim, porra... Ele falou, não, Rica, porra, obrigado por você ter vindo. Eu falei, pô, seu Jair, você não tem nem pra te falar assim, porque, pô... Isso aí é do meu pai, cara. Caralho, meu irmão. Aí o Dinamite veio aqui, pô. Falei, Dinamite, desculpa aí, irmão. Posso ligar pro meu pai? Falei, pô, meu pai parou a aula de mel dele pra assistir você jogar, irmão. É forte. Aí ele... Aí os caras falam assim, pô, você não pode ser assim. Eu falo, por que que eu não posso ser assim? Por que que eu não posso chegar pro Zico e falar pro Zico que eu não consigo lidar com ele? O Zico manda um WhatsApp, eu fico assim, mano. O Zico manda um WhatsApp, Que problema disso. Maneiríssimo, maneiríssimo. Não tá errado isso, cara. Não. Pô, você encontrar tuas referências e continuar deixando claro pra ela que você é mais... E só tem gente que acha que tinha pequena. Foda-se esse minha pequena. Você acha que no dia que eu entrevistei o Romário aqui, eu entrevistei do jeito que eu entrevisto os outros? Ele sabe que eu tava olhando pra ele falando, caralho, meu irmão, esse cara me deu um corpo. É, exatamente. Pô, ele sabe disso. Porra. É foda, os caras são diferentes. Foda, eu acho legal o treinador que tem essa... Pô, irmão, você é pica, você é um Felipão, caralho. Tá doido? Eu ficava olhando assim pra ele, assim, de vez em quando, sabe? Falei, caralho. Tô enfrentando o Felipão, sabe? Ele é muito foda, né? Ah, ele é foda. E a gente teve uma enquete agora, né? Pra falar os três maiores do Brasil. Eu botei o Felipão. Os treinadores votaram? Os treinadores votaram. Os três maiores de toda... Tu votou o Felipão, quem mais? Tele? Não. Zagallo, a outra eu vou... Zagallo não dá. O Zagallo, pelo amor de Deus. A gente é treinador pelo Zagallo, né? Cara, não tem como. O cara é referência. O Brasil é muito injusto com o Zagallo. Injusto? Injusto. Por quê? Porque eu acho que ele não tem o que ele merece. Tipo o Zagallo em qualquer outro país, cara. Não, tá, é. Eu acho que ele é... Você acha que ele é tipo um cara de passar na rua as pessoas fazendo assim, cara? Não, mas é pra isso, né? O Zagallo é um cara que até outro dia a imprensa ficava fazendo piada com o Zagallo. Não, quando o Coro me pergunta o que é ser treinador de futebol, eu falo, gente, o Zagallo, o Zagallo, ele tinha que falar a toda a coletiva. Vocês vão ter que me engolir. Como eu vou ter que engolir o Zagallo, gente? Não precisa engolir o Zagallo. É difícil de entender isso. Então imagina. Então imagina pra gente que tá conversando. O Zagallo tinha que falar se eles vão ter que me engolir. O cara tem quatro Copas do Mundo. Tem que engolir o que, Zagallo? Pelo amor de Deus, o Zagallo. Caralho. Se você pensar nessa linha, tu larga a carreira, gente. Não, exatamente. Me pergunto o que é ser treinador. Eu falo, gente, o Zagallo falava e vocês vão ter que me engolir. Então eu tô falando de 98, já tinha ganho tudo. Tudo? Não esquece. Você vai engolir o que, Zagallo? Pelo amor de Deus, você é um fenômeno. O Zagallo é isso. Você tem contato, né, por causa do teu pai? Você tem uma ligação com essa galera? Ah, cara, assim, festa, final de ano, não sei o que, encontro dos campeões, não sei o que, essa coisa. Então assim, isso pra mim, o moleque sempre foi muito natural. Excursão de máster. Mas agora que você é treinador, você é o garotinho que eles dão uma cornetada? Vem cá, filho. Faz isso não. Não troca, não sei o que. Eles dão uma cornetada. Os tios, os tios dão... Se eu tiver próximo, com certeza sim. Pô, quando eu cheguei no Santos, o Pelé botou no Twitter dele, ele, seja bem-vindo, você tem acesso do teu pai. Sério, cara. Eu falei, caralho, é sério isso? Tem um print até hoje, né? E aí você chega no... Faz um quadro. Aí você chega no Santos, tem até hoje, né, o armário dele, com a foto dele. Porra, é do caralho, né? É do caralho. E agora a gente passou a Copa com o cu na mão. Tá maluco, tá maluco. Eu só tava vendo a hora que eu falei, meu irmão, isso é só porra que acontecesse. O Galvão Bueno, o caos mata todo mundo no coração. É foda que eu não quero comparar ele com qualquer outro, né? Pelo amor de Deus, gente. Antes de ontem, quando o Portugal perdeu? Antes de ontem. A gente tá gravando aqui, segunda-feira. Antes de ontem, né? Perdeu pra Marrocos. Foi. Sábado. Aí a noite a gente tava fazendo o programa, eu, o Duda Garbi e o Vilela lá do Inteligência, a gente faz o programa que chama Vamos Catar o Exo durante a Copa. E a gente botou um humorista português, que é apaixonado pela ação portuguesa, lá de Portugal ao vivo pra falar com a gente. E o cara é mãe de futebol. Torcedor do Porto e tal, conhece, falou dos treinadores, ele falando pra nós, falando assim, cara, o Jesus não é um treinador aqui que todo mundo adora. O Abel aqui ninguém sabe, ele trabalhava no Paó, que vocês estão lidando com treinadores que são bons, mas vocês estão criando eles como, que aqui eles não são. Aqui é o Jesualdo, o bom. Aqui o maior treinador vencedor, aqui é o outro, Glória, brasileiro, que é o maior treinador da história de Portugal, o que levou a seleção, Filipão, brasileiro, Carlos Alberto Silva, bicampeão português. E a gente com essa mania idiota, né? Mas enfim. E aí ele falou assim, porque olha, com todo respeito, não sei o que, não sei o que lá, mas pra mim, o maior jogador da história de todos os tempos e números de tudo o que fez, é o Cristiano Ronaldo. Sério, eu fiquei parado assim, mano. Da história, ele falou. Eu fiquei, eu fiquei bolado. Aí passou uns dois segundos assim, uns cinco segundos, ele falou, o outro respondeu, eu fiquei meio na minha. Aí eu falei, cara, eu vou jogar a lista de título do Pelé na tela. Aí fui lá, procurei, achei, aí apareceu a lista de títulos do Pelé e os títulos individuais. Eu falei, português, desculpa, eu tentei copiar e colar a lista de títulos do Pelé aqui, mas infelizmente o Windows disse que eu só posso até um milhão de caracteres, então não vou poder colar. Mas você tá de sacanagem, né, o português? Não, não, respeito, falei, não, porra, português, peraí, vai. Não respeito, isso aí não tem opinião. Pelo amor de Deus, irmão, porra, eu nunca vi nada, eu vejo os filmes lá, aquele Pelé Eterno e aquele outro que fizeram dele lá recente, eu acho que é montagem em algumas horas. Exatamente. Ele é completo, cara, tá doido. Eu falei, não é possível, ele faz tabela com a perna do adversário pensado. Só pode falar, mas vocês não viram jogar a gente? Até aqui, ó. Ah, não, é que o Pelé, cara, é que o Pelé tem tudo, como ele é o Pelé, ao contrário do Garrincha, por exemplo, ou até do seu pai, se a gente for buscar, a gente vai ter os jogos da seleção. O jogo do Botafogo é mais difícil. O Pelé, por ser o Pelé, todo mundo recuperou tudo que é dele. Então tu assiste todas as Copas do Pelé, você assiste as Mundiais do Santos na íntegra. Não, para falar do Garrincha também, que era foda. Então, esse eu não consigo achar, porque pegou fogo, né, o negócio da Record, né? Pegou. E aí, você não tem o arquivo do Garrincha. Meu pai fala que era foda. Tu queria tanto ver o Garrincha jogar, pelo menos em vídeos. Meu pai fala que é um absurdo. Eu falo um absurdo. Meu pai acha o Garrincha o segundo modo da história? Ah, certeza. E o Zico entra onde, aí? Não sei, cara. Eu sei que esses dois... Mas você sabe, você tem 43, você tem uma idade. Não, mas eu nunca... Eu sei que meu pai sempre teve esse carinho pelos dois, assim, sabe? Mais do que você... Embaixo da geração. Porque a gente vê a mesma coisa. Ah, o Zico, com certeza está entre esses aí, o Ronaldo, o Fenômeno, o Romário, o Zico. É, a minha listinha tem lá. O Pelé, eu não tinha... Ah, se eu não viu jogar, foda-se. O Pelé, foda-se. Mas é um... É... Zico, o Romário e o Ronaldo. E Nego... Não, e sim. E Nego vai ficar puto com a gente ou o Neymar, gente. O Neymar tem que... Então, pra mim, o top 5 do Neymar. Não tem jeito, velho. Não tem jeito. Pode ficar puto à vontade. Você também acha? Eu acho. É assustador, né? É um fenômeno, pô. O moleque é um monstro. Tá doido. Mas tem gente que acha que a gente pode jogar sem ele. É. Dá pra abrir mão. É... Falar em jogador. É... Quais foram os jogadores que você trabalhou como técnico? Não vai me fuder, né? Não, não. Coisa boa. Que você, se pudesse, fala, puta, eu levaria esse cara pra... Se fosse de graça, eu levaria ele comigo onde foi. Porque esse cara é pica. Ah, tiveram muitos, cara. Eu só... Quem ficou fã mesmo? Cara, eu criei muitas amizagens, né? Com o futebol, assim. Quando eu era auxiliar técnico, a primeira coisa que eu aprendi como comissão, que eu cheguei no Botafogo estagiário, né? Preparação física, 2008. Quando você saiu do Sport TV, porque você é a cara do Rizek, né? E aí, cara, quando eu cheguei lá, os caras, ó, porra, comissão técnica e jogador tem que botar de lado, tem que botar de lado, tem que botar de lado. E eu ficava naquela dúvida, assim, como tratar os caras, sabe? Porque eu tava naquela... Saindo de preparar... É, de jogador, um operário que eu fui, né? Pra comissão técnica, preparador físico. Fiz educação física, aquela coisa. E eu ficava muito esse... Essa coisa, assim, de como lidar com os caras. Então, eu meio que sempre deixei os caras mais assim. Um ou outro, você vai... Que é normal, cara. Você trabalha aqui com 10, 15 caras. Você vai ter afinidade com mais, com outros menos. Então, assim, e acabou que eu construí. Nós também já... Já teve o lance de eu ser mais amigo e, de repente, ter que dar uma cobrada. Isso como preparador num treino. O cara já me tratava diferente. Falei, pô, os caras estavam assim... Sabe o que tem? Tu gera muito vínculo assim? É foda. O cara não te vê, mas como... É, cria uma amizade e o cara entende errado. É, então você acha que pode falar, não, é, exatamente. Fácil, você tem que ter. Mas, cara, eu trabalhei com muito bons jogadores. Eu sou treinador hoje, graças a eles. A gente fala muito do treinador, mas eu acredito que... Acredito, não. Tenho certeza que os grandes responsáveis, os protagonistas do jogo são os jogadores, cara. Acho que o Zico falou isso também. Quando eles querem resolver... Qual é a proporção? Não, é 100% os caras. Não, 100 não. Não, 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 não. Vocês são mais... Não, esquece, cara. Esquece, esquece. 100% os caras, o jogo mais... Se você não der a direção, os erram, pô. A gente ajuda. A gente ajuda, mas os caras que definem, os caras que resolvem, eles que correm, não. Você está sendo humilde. Ah, não, não. Pelo menos... Humilde não, humilde não, não. Não dá pra botar em proporção. Eu não consigo botar em proporção. Mas, 100 não. Mas os caras que resolvem, não tem jeito. Eles que correm pra você, eles que vão se dedicar. Então, assim... Porra, você tem noção do que é você com a menor folha chegar numa sul-americana? Não tem. Por isso que eu não entendi... Então, assim, como é que eu não posso jogar a responsabilidade e o mérito todo pros meus atletas? Falei, eles, cara. Marcaram pra caralho, jogaram pra caralho. A gente fez... Eu fico feliz de ter contribuído. Você fala, você não tem... A gente fica feliz de saber que o Pedro Raul chega no final do ano e fala assim, pô, vivi meu melhor momento na carreira. Falei, porra... Você é maneiro. Eu participei do momento desse cara. O Roger, atacante no Botafogo, que hoje é um amigo meu, falou, vivi meu melhor momento na carreira. Bruno Silva, vivi meu melhor momento na carreira. Pimpão, melhor momento. Você participar do melhor momento da carreira de um cara... Tu é bom de arrumar centroavante, hein? Isso é gratificante. Então, assim... Não tinha notado isso, não. Tu é bom de fazer centroavante jogar. É. Vou dar o Pablo na mão dele. Eu quero ver, Rodrigo. Se ele é bom pra caralho mesmo. É bom jogador, ele é bom jogador do Pablo. É bom jogador, ele é. Eu queria entender o que aconteceu no São Paulo. Sou louco pra entrevistar o Pablo Flamengo. Chama ele aqui, pô. Mas jogador tem... Cara, sabe o que é uma merda na minha vida? Eu, por mim, entrevistava só jogador, jogador e treinador. Foda-se. Eu não entrevistava político, porra nenhuma. Eu gosto muito mais de resenha de futebol do que essa porra. Só que hoje em dia tem os assessores, irmão. Que acham que o cara não pode conversar. Que o cara não pode falar. Aí falam, olha só, eu sou desleal. Eu fui filho da puta com alguém. Pô, já te critiquei, já te elogio. Eu fui uma vez, fui filho da puta contigo. Tem alguém no futebol que tem uma... Me odeia, que não fala comigo. Eu nunca fiz isso com ninguém. Então, deixa o cara se humanizar, porra. Você não trazer o cara. Você não permitir que o cara veja o Jair Rezenha conversando, dando opinião. Então, é uma merda, cara. O Barroca veio aqui. Todos os comentários eram... Caralho, o Barroca é uma gente boa. Eu falei assim, óbvio. Você quer que ele seja gente boa na coletiva e vai falar de samba? Não vai. Ele tem que vir num negócio desse pra... Entendeu? Pra ser... Porra, aí eu acho que cabe os caras escolher. Esse cara é filha da puta, esse cara não é filha da puta. Mas hoje em dia é uma pica, irmão. Tem jogador do Flamengo, cara. 4, 5. Que diz assim, mais de um ano. Porra, Rica, eu quero ir aí. O cara fala que quer vir aqui. Aí eu falo, porra, cara, você tá de sacanagem? Vem aqui, faz assessoria. Não, acho melhor não falar agora. Então, eu falo, caralho, meu irmão. O que é pra não falar? Ah, é política. Eu não falo de política. Combinado, pronto. Meu Deus. Mas hoje em dia tá muito difícil, cara. Tá tudo muito cuidadoso, sabe? Parece que o ser humano não consegue conversar com o outro, perguntar. Você falou alguma coisa aqui que vai te estrolar? Nada, irmão. Vamos saber depois. É, pô, estamos falando de futebol, não tem? Entendeu? Mas hoje em dia tá muito isso, cara. Mas você tem algum jogador que você olha e você fala, pô, esse cara me surpreendeu muito. Eu não sabia que eu tinha esse jogador na mão. Ah, cara, eu tive muito bons jogadores, assim. Eu não gosto, não. Agora é sério, cara. Assim, de nome, sabe? Eu, como gestor, se eu falo de 2-3, se eu deixo... Ah, não, tô fudido. Você perde vestiário, porra. Só isso. Ah, mas como você não tá em nenhum clube, o exame? Não, mas eu estive. Pedro Raul é um cara que eu sabia. Quando eu já tinha visto jogar antes, antes de sair e tal, eu falava, já falei até pros Casares, presidente do meu time, eu falei, ô, Júlio. Deixa eu contar uma do Pedro 1, então. Dá uma olhada nesse moleque aí, mano. Deixa eu contar uma de bastidores que você gosta, então. A gente... Eu virei o ano e no Juventude, né? Aham. E a gente traz o 9. E eu costumo ligar direto pros Juventudes. No Juventude atrás do 9. Eu no Juventude. O Juventude atrás do 9. É. Aí eu liguei pro Pedro, cara. Pô, posso falar com o Tigre? Ele falou, ó, liguei e tal, não sei o quê. Pô, quero te trazer pra cá. Ele tá, não sei o quê. Ah, porra, obrigado pela lembrança e tal. Aí daqui a pouco o clube começou a fechar, o meu executivo fechar. Falou, cara, tá bem caminhado, mas ele tem um negócio do Goiás. Por ele já ter jogado lá, não sei e tal. Falei, não, filha da puta. Mas a gente vai mais forte de dinheiro. A gente foi mais forte de dinheiro, Juventude, pra trazer ele. E ele optou pelo Goiás. Aí dá três meses, eu tô lá. Eu falei, viu, agora tu tá comigo. Tu não quis ir lá. Caralho. Porque eu tentei levar ele pro... Você já sabia que ele era um grande jogador. Eu tentei levar ele pro Juventude, foi o meu primeiro nome de nove. Ele não foi, ele escolheu o Goiás. E eu caí no estadual, deu dois, três meses e eu já tava no Goiás com ele. Do caralho, né? Ele é muito bom jogador. E a gente faz um puta ano junto aí, que foi bom. Ele é diferente. Moleque, moleque, nota mil. Parte cognitiva, inteligente, se cuida. Então, essa é a parada. Talvez ele não seja um fenômeno tecnicamente. Mas ele entende o jogo. Não, entende o jogo, fala de tática, fala de... A gente troca muito essa situação de jogo mesmo, sabe? Ele entende. É muito fácil trabalhar com o cara assim, que tu fala uma vez e ele já sabe. Pô, ataca o primeiro pau, faz isso, faz aquilo. Ele joga pro time também, além de ser um... Eu gosto muito dele. Um exime finalizador, né? Gosto muito dele. Espero que esse moleque vá muito longe. Pelo jeito vai acabar no Vasco, pelo que tudo indica. É, tá. Já é um puta... Tá bem quente, né? Merece, né? Chegar no Vasco, no... Puta jogador. É... Esse finalzinho aqui é mais... Mais polêmico um pouquinho? Você vai se dar um... Você vai... Lá vem a versão sabonete de Jair. Qual a maior crise de elenco ou de vestiário que você teve que administrar na sua vida? Crise? Cara, a situação mais difícil pra mim foi no... Eu começando no Botafogo, o Jefferson machuca, maior ídolo, capitão, maior salário. E a gente... O gatito entra e vai bem pra caralho e o Jefferson volta da lesão, né? Puta, você era o técnico, cara. Que merda. Aí o que eu faço? Foi a decisão, uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque... Eu acredito muito em gestão. Eu... Se você der um Google aí, você não vai ter um ar de gestão minha dos clubes que eu passei. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas, de perder o elenco. Ah, o Jair Vechar ruim, não sei o quê. Não tem, não existe. Isso é uma coisa... Que é a lenda que a imprensa gosta de falar. Ah, o Renato só sabe gerir grupo. Só? É. Caralho, irmão. Ganhou tudo que ganhou, só... Só conhecendo as histórias. Puta de um pedaço do trabalho de vocês. Não é pouca coisa. Eu acho que é o maior hoje. É o maior. Porra, porra. Você conseguir os caras te entenderem, a tua opinião. Comprarem, né? Comprar. Comprarem e também porque não joga. Entendeu? Porque eu sou muito sincero, você não joga por isso e isso. Cara, caralho, fala a verdade, cara. Olha no olho, fala a verdade. Você vai ter sempre os caras. E o Jefferson volta. E chegou um dia o Flávio Tênis, pô... O treinador de goleiro, pô, o Jefferson voltou, e aí... Como é que a gente vai fazer e não sei o quê? Eu falei, cara, Flávio, não tem como, cara. O Gatinho tá voando. Os jogadores estão vendo que ele tá voando. Pô, mas é o Jefferson. Eu sei que é o Jefferson. Mas, porra, o grupo tá te vendo, Rico. Se você faz uma situação que é incoerente, pô, você vai tirar o cara que tá num bom momento porque o cara é o melhor jogador, é um ídolo. Foi foda. Você disse pros outros que não adianta se esforçar porque tem os cativos. Tá entendendo? Então, assim, então, porra, o cara que tá treinando pra quê? Então, assim, cara, o Gatinho tava voando, pegou lá o Olímpico, ele salvou a gente. Então, assim, foi difícil pra mim pra caralho. E o Jefferson? O Jefferson eu entendia, mas sempre daquele jeito e tal, mas, porra, é o Jefferson, né? O goleiro que eu trabalhei, ele, Cássio, Gatito... Você teve que chamar ele um tanto, não? Hã? Você teve que ter um... Ah, lógico, lógico, lógico. Eu faço o teu converso. Cara, respeitou, né? Não fui. É, respeitou porque eles sabem também que o cara tá bem. Sim, tá vendo, claro. Ah, porra, o treinador quer crescer porque barrou o Jefferson. Não é assim, não é barrou. Ele tava vindo de lesão e o Gatinho tava muito bem. E deu a sequência, né? Então, assim, acho que foi foda, né? O moleque começando... Foi na mesma época que o Jefferson teve aquele problema com o Gotardo na seleção? Não. Com o Gotardo, não. O Gotardo foi no Botafogo. Foi em 2014, ele tinha saído. Ah, tá. Em 2014, ele tinha saído. Eu me lembro que a gente teve um problema com o Gotardo, dele ter ido com o nosso apreditor, ele ter uma seleção, o voltou da seleção. Eles brigaram, é. Eu me lembro que deu uma confusão na cor. Isso foi em 2014, eu não tava. Eu saí, eu fiquei do Botafogo em 2008, a final de 2013 com o Esvaldo, que a gente classificou pra Libertadores, aí eu fui demitido. Cara, que pica isso aí que você contou, eu realmente não pensei. Aí eu fui demitido em 2013, aí 14 foi aquele ano que o Botafogo caiu, eu volto na Série B em 2015, com o René Simões e com o Antônio Lopes. A gente, eu faço mais três jogos nessa 2015, na Série B, a gente bate campeão. O time do Corinthians que você dirigiu foi em 2018? Em 2018, a gente foi vice-campeão da Copa do Brasil. A gente elimina o Flamengo na semifinal. Quem era o teu goleiro? Era o Cássio, obviamente. Era o Cássio. Era o Fagner. Quem que era o restante base do time, você lembra? Lembro, a gente tinha o Ralf, a gente tinha o Gabriel, o meu ataque, o Roger, tava lá no Corinthians quando eu já cheguei, que tinha jogado comigo. Matheus de Itál, Pedrinho, o zagueiro era o... Não é um time maço. O Léo tinha vendido todo mundo, cara. Não é um time maço. Tinha vendido todo mundo. Você já não tinha mais... Tinha o Fagner, né? Renato, o Jadson, já... O Jadson tinha, o Renato não. O Renato chegou depois ou saiu antes? O Renato já tinha saído. Já tinha saído. Tinha vendido, vendeu o Renato, vendeu o Rodriguinho, vendeu os caras todos, né? Você pegou um time bem desmantelado do Corinthians. Foi. E a gente elimina o Flamengo, né? Na semifinal e perde a final pro Cruzeiro. Eu sou muito fã do Renato Augusto, eu tô errado. Não. Foda, né? Chega um jogador. Inteligente, né, cara? Puta que pariu. O nego fala pra mim, você é um puxa-saco do Neymar e do Renato Augusto. Eu falo, que bom, né, gente? Você escolheu, né? Nossa, aquela bola dele, aquela bola na outra Copa. Nossa. Ele dá a chapada, só aqui, ó. Tu já viu ele... Ele vira o pé. Já viu ele contando. Desse lance? Não. Ele conta em off, assim. Ele conta assim, ele fala assim. Aí, quando eu olhei lá, era o Courtois. Não dá nada. Porque se não fosse o Courtois, eu tinha batido no canto. Entendi. Por ser o Courtois, eu tive que tirar no limite do limite. Porque, cara, esse goleiro, realmente, ele parece que ele não é humano, né? Ele, porra, ele pega bolas que são realmente... Aquela do Neymar, né? Na Copa do Mundo, que ele bate, o cara, mão trocada. Você fala, meu irmão, qual é a necessidade de você pegar essa bola? Puta que pariu. Peraço. Peraço. O Cássio é o melhor goleiro que você viu? Trabalhando com ele? Cara, o Cássio é um fenômeno. O Jefferson é um fenômeno. pra caralho, tá? Tadeu, porra, Tadeu, todos os gols da rodada, ele tá lá pegando assim, é o gato do Tadeu Schmidt. Dos que eu trabalhei, esses todos aí, Jefferson, Cássio, Gatito, Tadeu, bons goleiros. Tive bons goleiros. Eu falei de jogadores, eu falei dos goleiros. Os outros estão putos comigo essa hora, mas eu falei. Nada, porra. Imagina, qual deles que não vai concordar com isso? É. Porra, são ídolos? Torcida mais difícil de jogar contra. Torcida mais difícil de jogar contra. Ah, depende muito do momento do time também, né, cara? Muito. Momento do time também. Mas tu já pegou todo mundo quase numa boa e numa ruim? Já, já, já. Já pegou o estádio do Corinthians lotado, estádio do Corinthians vazio, já pegou o estádio do Flamengo lotado, Flamengo mais ou menos. Ó, não vou falar de jogar contra, eu vou falar uma situação, já que você quer me pegar, eu vou falar uma situação de, eu vou falar uma situação, eu vou falar uma situação que me chamou a atenção, um jogo nosso, Corinthians e Bahia, a gente mal no jogo, cara, mal no jogo, mal no jogo, e quanto mais a gente errava, mais a torcida cantava, mais a torcida cantava, é. Eu falei, caralho, a gente está mal no jogo. Aí daqui a pouco a gente toma um gol, eles cantaram mais ainda. Aí daqui a pouco começou a chover, eu botei o Danilo, o Danilo estava no banco. O Zidanilo? É. E ele teme a idade, né, cara, e ele aposentou esse ano, ele e o Sheik comigo, né, os dois aposentaram nesse ano, eles são 7'9 os dois. Eles jogavam pra caralho também. Pra caralho. O Emerson, o Emerson foi titular, porra, da final contra o Cruzeiro, a gente estava falando de quem era o Emerson. É, porque aí você contou com a estrelinha lá também, né, esse cara é um cagado do cara, além da experiência, ele é um cagado do cara. Eu falo pra ele, eu fui o único que não ganhei título do teu lado. Eu falo pra ele, tá louco, isso é um fenômeno. E aí, cara, começou a chover, a torcida começou a cantar mais e mais e mais e mais, o Danilo entrou, fez um gol, um a um, fez outro gol de bicicleta, a gente ganhou o jogo. Então, assim, de torcida, me chamou a atenção que muitas que você está num momento ruim, vai, né, e eles gritavam, cantavam, apoiavam, apoiavam, até a gente virar o jogo. Aí viramos o jogo. Quase 95% das vezes que eu faço essa pergunta, eu faço essa pergunta pra todo jogador aí, jogador, jogador, todos eles, 95% das vezes fica entre Atlético Mineiro e Corinthians. Impressionante como a percepção é parecida de todos eles. Qual o treinador mais difícil de jogar contra? Treinador? Ah, cara, eu vejo muito protagonista dos jogadores, né, cara? Então, assim... Não tem aquele filha da puta que inventa uma coisa do jogo que sempre dá uma... Ai, cara, eu passei dificuldade com todos, passei dificuldade com todos, acho que não tem... Não tem um que você dá azar? Tem. O Zé Ricardo. O Zé Ricardo nunca ganhou, nunca ganhou o Zé Ricardo. Eu falo pra ele, porra, nunca ganhei de você, ele não ageia, a gente é amigo, assim. Ele dá azar com você. Ou o jogo encaixa, sei lá. Não, é, eu não ganhei dele, cara, ainda. O Zé Ricardo, o Zé Ricardo tá... Quando ganhado. É meu amigo, é meu casgado, mas ele nem sabia dessa porra. Falei, porra, nunca consegui ganhar de você, cara, ele não ageia. Tu que foi contar pra ele ainda? Contei, contei. Puta, agora você vai ficar sofrendo bullying, porra. A gente tem que contar derrota, irmão. Mas a gente só vitória? Não, eu nunca ganhei dele. Jogo da tua vida? Jogo da minha vida? Tem dois. Me vem com clássico no Gabão, hein? Não, tem dois. O jogo da minha vida, que mudou a minha vida, 1x0, 1x0, Botafogo no Grêmio, 2016, o último jogo que a gente precisava ganhar pra classificar pra Libertadores. Foi o único time que... Acho que agora o Fortaleza igualou. A gente foi no que o time que entrou no retorno na zona de abaixamento e terminou na Libertadores. E a gente precisava ganhar do Grêmio lá, cara. E o Sassá briga com o Ayrton. E o Ayrton é expulso ou o Sassá é expulso. A gente perca um jogador, fica um a menos. Ayrton volante. É, o Ayrton briga com o Sassá, os dois discutindo. Um ganha amarelo, só que o Ayrton já tinha amarelo, toma o segundo e é expulso. Você deve querer matar, né? Puta que pariu. No primeiro tempo. No primeiro tempo, eu contra o Grêmio lá. Eu falei, caralho, não fizeram isso. E aí, cara, a gente volta o golaço do Bruno Silva, cara. A bola, ele domina de direita, a bola bate na esquerda, ele faz... A gente ganha o jogo. Esse jogo mudou a minha vida, né? A gente ganhou com um a menos o jogo. Ganhamos com um a menos desde o primeiro tempo. O gol do Bruno Silva. E o outro jogo, Flamengo e Corinthians, eu apanhei muito aqui no jogo que a gente empatou. Foi 0x0 na semifinal. Aquele teu amigo não pode. O Corinthians jogava desse jeito, não sei o quê. Não deu um chute no gol. Teve dois chutes rente ao gol. Que meu amigo. E ia no próximo... Próximo ao gol. Porra, foi pra caralho esse jogo. Nossa! Aí foi de uma quarta e quarta. Aí no outro, a gente ganhou 2x1. E bem. E bem. E o gol dos caras foi contra, né? É verdade. Vocês fizeram todos os gols do jogo. E aí acabou. Foi por terra. A situação do jogo daqui esqueceram. E a gente foi pra final. Esse jogo foi do caralho. Se você jogar um Corinthians e Flamengo, é diferente, né? Quanto mais ganhar na semifinal de Copa do Brasil. Cara, e a final foi um jogão, né? Foram dois... Foi. Foram dois grandes jogos. Mas o talento individual do outro lado era muito pesado, né? É. O... O Mano já tava, né? Tava. Ele ganhou a outra. Ele ganhou duas consecutivas. O time mais entrosado, mais tempo. Não, e aquele... Mas o jogo lá foi difícil pra caralho também. Nossa, o Rascaeta faz um golaço. Foi foda. É difícil pra caralho. Só o técnico do Guai. O Thiago Neves também tava num bom momento pra caralho. Fez o primeiro gol lá. Foi um a zero em Minas, né? Gol dele. Só o técnico do Uruguai realmente que não dá pra entender, né? Cara, como ele mudou depois que entrou na ultima, né? Qual é a lógica? Eu não sei, cara. Não consigo, xéria. Fico olhando e falo, Moca, você tem o melhor jogador do Brasil no seu banco de reserva. Você tá perdendo. Vai ficar lá. Falei, não é possível, mano. Mas enfim. Pior jogo da sua vida. Ah, tiveram alguns, né? Aquele que machuca. Ah, ou esse é do Grêmio, né? Que a gente perde. Foi um pior jogo. Mesmo com toda bola que o time jogou ficou sendo pior. Ah, foi. Fui pela derrota, né? Ali, porra, tu imagina. Você não tem orgulho do jogo? Não, não. E vocês não eram favoritos? Não do resultado. Não era favorito do Grêmio. Não era mais lá. Eu não consigo tirar o resultado da performance. Eu preciso dos dois, tá? Entendi. Eu preciso dos dois. Mas como você... Porra, é um jogo que... Que tira meu sono até hoje. Tira meu sono. Porque você foi melhor e você perdeu o jogo. Quem não lembra, quem quiser procurar no YouTube aí, jogo de volta da Libertadores na Arena do Grêmio, 2017. E foda. E tu fica hoje, fica de chororô, né? E teve um pênalti no... Não, o Jael não. Foi o Barros. Foi o Barros que fez o gol. Uma bola... Uma falta lateral. No segundo pau, ele sobe em cima, assim, do Matheus Fernandes. Nas poucas vezes que ele acerta. O gol. O Barros errou pra caralho aqui, né? Então, assim, foi foda. Foi doído, né, cara? E a gente teve um pênalti no Gilson aqui no jogo no Newton Santos. Eu não lembro desse jogo. Tinha Arthur, o time do Grêmio era um time massa, cara. Ah, ganhou, né? Arthur, é. O Pica. É, o Luan voando, né? Esse aí também, eu vou te falar. E a gente teve um pênalti no Gilson no primeiro jogo, cara, aqui que não foi dado também, que foi foda. Luan, vem aqui, Luan. Eu sou louco pra entrevistar o Luan, cara. Eu adoro o Luan. Eu juro que eu queria entender o que aconteceu com os caras. Porque eu tava em Lanús. O que eu vi ali não foi uma miragem. Não, tá louco. De repente, fui em Lanús. E aí, pô, o que eu vi ali, eu falei, meu irmão, eu tô vendo um craque e resolveu uma Libertadores. Foi, exatamente. Aí, de repente, o moleque some. Rei da América, né? Ele foi. Não é possível, cara. Não é possível. Mas, enfim. Foda. Vamos pros quadros finais, que agora sim eu vou te foder. Você achou que até agora eu tava... Ah, agora eu vou te foder. Meu diretor. Te olha pra cá? É, libera aí, que eu quero ver. Olha que fácil, Jair. Aparecer duas opções na tela, você escolhe o maior que moleza. Tá bom. Vamos lá. Quem joga mais? Quem jogou mais? Com ou com a Rascaeta? Rascaeta. Próximo. Cuca ou Renato? Essa é uma ótima disputa pro próximo técnico da seleção, inclusive pela boa fase dos dois recentes. Olha, o Cuca, eu cheguei no Botafogo de estágio, estagiário 2008, o Cuca foi o cara que me abriu as portas e o Renato é um amigo que eu fiz no futebol. Eu vou ficar com os dois. Você chegou no Botafogo na época do Cuca? Cuca. Foi o meu primeiro cara que abriu as portas pra mim. Eu cheguei em 2008, cara. Ah, não, desculpa. Aquele Botafogo dele foi em 2007. 2007. E ele fica até 2008. É tudo verdade aquelas histórias de superstição dele, o coração de boia, a porra toda. Eu cheguei depois. Não ri, não, filha da puta. Olha aqui. Olha aqui. 2008 eu não tenho. Acho que foi em 2007. Tá bom, só me confirma o coração de boia. O coração de boia eu não sei, não, sério. Muito esporte lá. Não, esse ano eu sei, não. Tá bom. Jário, sério, amém. Eu nunca tinha nem ouvido essa porra. Sério, o coração de boia, não. Entendi. Você riu à toa, né? Não, e de outras coisas. Não, porque o Cuca, eu amo o Cuca. Eu também. Mas ele é muito louco, né, cara? Ele foi meu primeiro treinador, porra, como estagiário. Esse cara abriu a porta pra mim lá no Botafogo. Se tu fosse deixar ele em casa e parasse o carro de ré. Ele mudou, ele mudou. Eu adoro ele, cara. Bom treinador pra caralho. Bom pra caralho. Estrategista. E o time dele joga bola. Nossa Senhora. Próximo. Ah, essa aqui chega a ser covarde fazer pra você, mas enfim, vai. Filipão, lógico. Filipão ou Abel. Filipão, né? Próxima. Qual o maior clássico do Rio? Flamengo e Vasco ou Floflu? Pô, tirou o Botafogo? Ah, você vai me desculpar, mas eu vou ter que ser prático aqui. Ah, não, 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 não. Tirou o Botafogo? É Botafogo e Bangu, pô? Aí tu me fode, tirou o Botafogo, pula. Mas desses dois, qual é o maior clássico? Pronto, vai. Não, tu me fode, tá maluco. Não faz isso, não. Eu já falei de torcida que o povo ia falar. Eu quero ver quando você trabalha no Flamengo e tu ficar com essa barra de Botafogo. Tirou o Botafogo ou não? Próximo. Qual o Grêmio foi melhor? De 2005 ou de 2017? De 2017 me fodeu, pô. Puta que pariu. Tu lembra bem, né, do Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes de Ardel também, Adilson, Rivarola, Arce. Também era um time março. Ah, difícil, difícil. Difícil. Essa não é ficar em cima do muro. Difícil, né, cara? Geração, eu tenho uma coisa assim, Rica, a gente não pode juntar gerações, cara. É outro futebol, né? Não. Ah, quem foi melhor? Neymar ou não sei quem? Cara, eles não jogaram na mesma época, então assim, é difícil. Os dois foram grandes nas suas épocas. Entendeu? Aí, serve pra essa resposta também. Próximo. Aqui é mais recente. Luan Cebolinha, se você pudesse escolher um pra trazer. Aproveita que você tá sem clube que não vai gerar essa porra dessa polêmica, senão... Luan Cebolinha? Jair disse que quer fulano, já tá lá. Não, eu tô sem clube. Aproveita que você tá sem decidir onde você vai, esse ano. É, o Luan foi rei da América, acho que pelo momento, o Cebolinha, né? Próximo. Isso aí você pode pular se quiser. Posso, eu não falo de política. Próximo. Renato gosta, né? Essa é pica. Ó, essa é fácil de responder, sabe por quê? Ah, não é fácil não. Posso falar? Eu joguei com dois noves, e olha que eu não sou muito ofensivo, eu joguei com dois noves agora no Goiás, com o Nicolas e com o Pedro Raul. Tu acha que não ia jogar com o Romário e o Ronaldo? Fico com os dois. Ah, eu faço, até eu respondo assim, quero ver escolher. Mas eu mostrei na prática que eu jogo com dois noves, então eu fico com os dois. Quero ver escolher, porra. Dois fenômenos. Próximo. Aí eu vou te fazer um convite agora. Hum. É, eu vou te dar 200 mil por mês pra você assumir a seleção brasileira. E um milhão por mês pra você assumir o Real Madrid. Brasil. É mesmo? Brasil, lógico. Porra, eu chorei no 17, imagina um profissional. Não, porque, sei lá, tem jogador hoje em dia que você vê o moleque que tem 16 anos, pergunta qual que é o teu sonho. Ele fala, se Deus quiser, eu vou chegar no Chelsea. Eu vou te contar uma agora que você gosta de bastidores. Eu faço sempre uma anamnese com os jogadores quando eu chego, né? Converso com os caras e eu perguntei pro Rodrigo no 2018, no Santos. Ele tinha 16 anos. E aí, falei, qual é o teu sonho? Ele falou, Real Madrid. Mas eu falei, por que Real Madrid? Ele falou, meu sonho, desde criança. Falei, não, tu é criança ainda. Mas é meu sonho, desde moleque e tal, Real Madrid. E aí, cara, dá 22 jogos e ele bate na minha porta. Pensou? Pode entrar, Rodrigo. Lembra daquela nossa resenha? Resenha. Falei, lembra, caraca, tu não tá acreditando. Eu falei, o que foi, cara? Ele chegou uma proposta do Real Madrid. E tem mais, chegou uma no Barcelona, mas o Real Madrid foi uma auto indo pro Real Madrid. Moleque de 17 anos. É o sonho dele no Real Madrid. Ele foi. De 22 jogos ele realizou. Não parece estar longe, mas ao mesmo tempo estar tão perto, né? Acredite sempre nos seus sonhos, mas também corra, faça por onde pra eles chegarem, né? Mas eu fico com o Brasil. Mas tem uma dose grande que as pessoas perderam, né? De só o dinheiro, só o dinheiro. O que você realmente quer? As pessoas parecem ignorar isso, né? Exatamente. Ficou muito claro quando ele falou pra mim, sabe? Ele queria o Real Madrid. E você reparou quando a gente tem um objetivo, um foco, você chega? Chega. Não tem jeito, cara. Ele queria ali, né? Ele queria ali, não podia ser outro. Entendeu? E chegou. É difícil isso. Eu gosto dele, acho um bom jogador pra caralho. E eu vou te falar, hein? Esse cara demorou pra me convencer, tá? Porque tem jogador que eu dou azar. O Rodrigo era um. Eu assisti uns 4, 5 jogos do Santos e eu olhava e falava não tô vendo nada demais. Não, dia a dia é absurdo. Aí ele foi, começou a receber a proposta. Aí eu peguei alguns jogos do Santos que eu consegui ver ele jogar bem. Falei, pô, agora sim. Martinelli. Ah, vai pra seleção. Fui ver 3, 4 jogos do Martinelli. Deu um azar do caralho. Os jogos que você não jogou nada. Falei, mas por que esse cara tá na seleção? Aí agora começou a entrar e eu falei, cara, moleque, é bom de bola, mano. Eu que dei azar e peguei o jogo ruim do cara. Próximo. E aí, cara, Tele ou Felipão? Tele ou Felipão? Eu vou ficar com o Felipão. O Tele é o fenômeno também, eu fico com o Felipão. Tu não pegou o Tele, né? Pouco, né? Eu sou de 7, 9. Ah, eu sou 7, 8, mas você não chegou a conhecer o Tele. Não, não. Próxima. E a última. Zico ou Maradona? Zico, pô. Já assistiu a série do Maradona? Ainda não. É viciante, assiste. É. Bota o próximo. Ah, baca. Hã? O que foi? Eu vou dar a caneca pra ele daqui a pouco. Pô, pior que eu faço coleção de caneca. Mentira. Juro. Então bota na tua coleção do Karatá pra falar que você veio, porra. Próxima. Essa aí é pra você dar uma nota de 0 a 10. Pode fracionar, pode fazer o que você quer. Ah, bom. Vamos ver se você vai ficar muito no muro nessa. Abel Ferreira, gosta do estilão? Cara, bom treinador. Pode ser só bom treinador, tem que dar nota? Ah, brincadeira é nota, mas se eu quiser falar bom treinador ou ruim, você não fala bom de coisa. Bom treinador. Eu vou dar nota que hoje é foda. Próximo. E o Didico? Cara, Didico, nota 10. Por quê? Eu sou um cara que eu respeito muito o que cada um pensa, sabe? Eu queria ter visto ele mais como jogador, queria, mas respeito a decisão dele de curtir a vida, de achar que era o momento de parar, acho que isso é muito individual e a gente tem que respeitar e quanto ele jogou foi do caralho, um dos grandes noves que eu ouvi jogar, uma força absurda, mas respeito também a decisão da vida dele que é muito particular, ninguém pode comprometer na vida de ninguém e respeito. Tem que ser feliz, né, irmão? Exatamente, o cara se faz feliz assim, porra. O que eu tenho a ver com isso? Vai ser feliz. Casa Grande. Cara, dar nota é difícil, dar nota pra ele assim, mas eu acho que, ah, não sei, cara, acho que pega um pouco pesado quando julga as pessoas assim, acho que vai muito na pessoa e não no seu trabalho, acho que um cara que vira treinador, um cara que vira o jogador, acho que a gente está sujeito a críticas e elogios, mas eu acho que quando você vai pro pessoal eu acho que é pesado e eu acho que o caso dele é esse também, acho que ele devia pegar, devia ir menos pesado na vida. Ele está muito vancoroso, né? Está demais, né, cara? Está muito bravinha, está muito bravo com a vida, né? Está. Próxima. E o Galvão Bueno? Cara, o Galvão Bueno... Quando você chegar na seleção não vai mais ser ele, tá? Não, eu sei, cara. Conviva com essa frustração, viu? Ele é um ícone, né, cara? Você pode gostar ou não gostar, mas é o Galvão, né, cara? Ele tem a sua... a sua... participação nas nossas vidas, com a sua voz, com o seu jeito. Morro de rir com a Dinei imitando ele agora, né, cara? Caralho. Igualzinho, né? E assim, é um cara que é... que vai ficar nas nossas vidas e na nossa história para sempre, né? Parece que foi a última Copa dele, também não sei, tá? Você vai ser a última? Não, não. Também acho que não. Mas com certeza é um ícone, um cara que vai marcar gerações aí. O Brasil chega arredondinho na próxima Copa, o Galvão vai olhar e falar... Mas só se chegar arredondo, você acha? Eu acho que ele vai narrar mesmo, que seja no Facebook, no YouTube, onde for, cara. Ele vai narrar, irmão. Não vai parar. Você acha que o Galvão vai ficar sem narrar na Copa do Mundo? Ele morre se ele ficar sem narrar na Copa do Mundo. A gente estava falando de cachaça, né? Com certeza para ele também. Ele vai... Quando ele for para... Por mais que ele tenha outros negócios, a vinícola dele, as coisas dele, ele vai sentir saudade do futebol. Não, eu acho que o Galvão é um cara que, assim... De verdade, o Galvão é um cara que devia ter um acordo com a Globo, sei lá, do tipo, ó... Só seleção. Tudo bem. Só seleção. Você vai trabalhar uma vez a cada três meses. Tudo bem. Mas, cara, o jogo do Brasil tem que ter o Galvão. Não, exatamente. Tipo, a gente... Vai ser difícil ligar a televisão e não escutar a voz dele. Não é um jogo do Brasil se não for o Galvão. E os jogadores da seleção também querem ser narrados a vitória pelo Galvão. Ele é... Ô, Globo, vê isso aí, vai. Compita lá, dá um dinheiro para ele. Eu fui seis vezes no Bem Amigos. Seis vezes no Bem Amigos. Não fica com ciúme, não. Eu fui seis vezes. Só uma eu fui com ele. Já marca mais quatro com ele aqui, que agora eu fiquei puto. E é diferente, né, cara? Tu tá do lado dele. Ele é forte. Ele é diferente. É diferente. Não, eu sou muito fã. Eu sou dos poucos caras de imprensa assim que eu tieto mesmo. Esse aí é o tieto. Não, eu também acho do caralho. É o cara que também, quando eu fui no Bem Amigos, tu fica assim, pô, tô com o Galvão, né? É, o caralho, ele é o Galvão, né? Exatamente. Próxima. E o professor? Cara, o Luxemburgo é uma referência para a gente. É o maior treinador com títulos, né, do campeonato brasileiro. São cinco, se eu não me engano. E, cara, quando eu dei aquela declaração que eu falei da reciprocidade, eu apanhei pra caralho, né? Começando e tal, aquela coisa, porra. Xenófobo, viu, caralho. Porra, apanhei. E ele foi o único cara que veio ao meu favor, assim, sabe? Pô, vocês não entenderam, já está certo e tal. Me defendeu. É um cara que é referência para a gente como treinador por tudo que ganhou. Chegou Real Madrid, Seleção Brasileira. Então, é a nota 10. Próximo. E o craque Neto? Cara, o Neto, ele... Ele jogou bem, beleza. Ele também vai numa linha mais polêmica, né, cara? Mas eu... Mas é a jeitão. É a jeitão dele. Eu não tenho nada contra ele, não. Porque tu vê que é brincadeira, né? Eu vou dar nota 10 para ele. Vou dar nota 10 para ele. Ao contrário do casal, você vê que o Neto está brincando? Sim, sim, sim. O casal que ele está falando sério. Você vê que o Neto está ali fazendo aquele show, aquele personagem. Exatamente. Nota 10. Também não. Eu não consigo não gostar do Neto. Também não. Próximo. E o Ney? Nota 10. A nota da camisa dele. Tu quer no teu time, não? Você ia dar uma recusada? Eu estava de sacanagem. É um dos maiores que a gente viu, que eu vi jogar também, da nossa geração, é o que eu falei. Não tem como botar ele nas outras gerações. E nessa geração, ele é o nosso maior. Ele é o nosso craque. Então, nota 10. 10 e faixa. Ney, faltam 3 anos e meio. 10 e faixa. Não inventa merda. Tu vai ganhar a porra da Copa, mas fica quieto aí na seleção. Próximo. E o Portalupe? Cara, o Renato, quem eu conheço, né, cara? Eu falei com ele, eu estive almoçando com ele esses dias. E ele passa essa situação também, assim, de marrento, mas é um puta cara, engraçado, cara. Tu teve com ele aqui. Me sacaneou pra caralho. Ele é um mito. Gente boa pra caralho. Jogou pra caramba. Ganhou como jogador, ganhou como treinador. Merece respeito de todo mundo. Nota 10 também. Que ele zoou a minha equipe aqui, irmão. É. Não, ele é foda. Ele tocou um puteiro aqui, cara. Ele é foda. Próximo. E o baixinho, Romário? Nota 10 também, né? Ele foi aquele cara que conseguiu se adaptar àquele cara de velocidade, drible, pra ser um fenômeno da área depois, no final da carreira, né? Não. De finalizador, como ele foi. Ele jogou quase as duas situações. Ele jogou jovem com força e velocidade e jogou mais experiente dentro da área e sendo o que foi. Mas esse estilão do cara que usa o recurso do futebol... Ele joga vôlei de praia no campo, Romário, né? É biquinho, é peito, tudo é... Não tem esse jogador hoje, mas... Não. Se você procurar, você vai ver que essa característica... Eu tô pensando aqui... O 9 tá em extinção, né, cara? O 9 como o 10. A gente fala um 10. Quem é um 10 do Real Madrid? 10 mesmo, 10 clássico. Hoje são os médios, né? É, é aquele... É o Clóvis. A área a área, o boxe-to-boxe que ele fala. O cara 10, que é o Arrascaeta. É, tá muito em falta. Hoje? Que era o Douglas do Grêmio, o 10 clássico. Que é uma prova de que o futebol tá piorando. O Gansson é um 10 clássico. O Gansson é um 10 clássico. O Renato Augusto, talvez. É, mas acabou recuando mais um pouco. Mas isso é um péssimo sinal pro futebol, né? E o 9, né? A posição do principal jogador... O Pedro, o Pedro Raul. Tu vê que até o Tite elogiou o Pedro Raul. O Pedro que tá na seleção e, assim, não tá... O Gabigol não é 9-9? Não é 9-9, é. Era um beada. Galera e do São Paulo, mas aí não é brasileiro. Não é nosso, é. Tu vê, é uma... É, é. Diego Souza também virou 9 agora, também não é 9-9. Começou como média, né? Começou como volante lá e foi. E fez um gol contra o... Fez um gol no... Foda marcar, hein? No Palmeiras, lá no Parque Antártica. Que ele pegou de primeira. Acho que foi no Galo, aquele gol. Que ele encobriu? É. Não, foi no teu time. Não foi, não. Que meu time, porra, nenhuma. Que ele pegou de primeira. Foi no São Paulo, porra. Não, que ele pegou no meio de campo de primeira. Porra, o Diego Souza tem um gol espetacular. Palmeiras, palmeiras. Acreditava no Palmeiras. Eu acho que ele estava no Palmeiras. Estava no Palmeiras. Ou ele não estava no Palmeiras, fez o gol no Palmeiras. Eu sei que o jogo foi no Parque Antártica. No antigo. Sim, no antigo Parque Antártica. E aí, quando a bola veio para o meio de campo, no ar, ele... Pau! E encobre tudo. Puta, aquele gol é brincadeira. Eu trabalhei no esporte, ídolo lá. Ídolo, ídolo, ídolo. Tu viu o Renato pilhando ele ontem? Filha da puta. Próximo. E o Tele? Ah, 10 também, né? Ajudou muito. Tô doido. E a última, que não pode faltar? O professor Tite, que hoje está muito triste, coitado. 10. Eu não vou... O Tite, nessa minha curta e humilde carreira como jogador, eu fui fazer teste no Caxias do Sul, cara. Olha que loucura. 2000. Onde jogou o Felipão. Eu tinha voltado da França, em 99. E fui parar no Caxias para fazer teste. Quem era o treinador do Caxias? Era o Tite. Tite. Mentira. Tite. E ele me reprovou. Então dá 8, porra. Não, porra. Ele me fez treinador. Imagina, eu sigo correndo errado em time pequeno. Você podia dar um troco agora. Fala, Tite, 5,5. Errou tudo na Copa. Eu falei antes... Deixou no banco. Eu falei antes que ele, para mim, era o melhor treinador do Brasil no maior cargo. Isso, para a gente, como jovens treinadores, a gente sabe que, por mérito, você pode chegar no maior cargo fazendo grandes trabalhos. Ele ganhou o Libertadores, ele ganhou o Mundial. Então era a vez dele na seleção. Teve dois ciclos, infelizmente não conquistou. Mas continua sendo um treinador a gente que avalia performance e resultado. Lógico que não trouxe o título que a gente tanto esperava, precisava. Mas eu falo que ele é um visionário também. Ele acabou me mandando embora e eu fui estudar e virei. Então eu estou iniciando a minha carreira como treinador. É uma tese. É uma tese. Última pergunta para liberar você, porque você já está aqui em cativeiro uma hora e meia. Se você pudesse voltar dez minutos da sua vida para você reviver. Esses dez minutos, eles não podem ser fracionados e não podem ser mudados. Você só ia voltar para viver de novo aqueles mesmos dez minutos que você já viveu. Qual seria? Bom, já, na rápida. O nascimento da minha filha. O nascimento da minha filha. Só tem uma filha. Só tem uma filha. E demorei alguns anos tentando ser pai. Por isso também, eu te falei de 2019 que eu recusei alguns clubes para ficar com ela. Não me arrependo de ter ficado com ela, mas sim pela carreira, como eu falei. Mas o nascimento da minha filha é meu bem maior. E certeza era isso. Eu não tive ainda, eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Vai conseguir. Eu erro, eu não sei. Eu também demorei. Fui pai velho. Fui pago 39. Fui pago 39. Está em tempo ainda. Meu craque. Obrigado, irmão. Eu que agradeço pelo convite. Torço por você, menos quanto São Paulo. A gente falou em admiração. Você é um cara que eu tinha admiração em te conhecer. Agora eu posso falar. Pelo que você é, cara. Por você ser espontâneo, falar a verdade. E saber mesmo nos momentos de crítica e saber criticar que eu acho que esse é o grande segredo da vida. A gente tem que falar das pessoas e mais saber respeitar o ser humano que está por trás daquela profissão, né? Porque existem pessoas ali atrás. O pessoal esquece que tem família, né? Pois é. Não tem filho na escola. Porque é treinador pode tudo, porque é jogador pode tudo. Todos nós somos seres humanos. O brasileiro faz a conta do banco, né? A conta ele ganha. Peraí, cara, mas o filho dele não tem nada a ver com isso. A mulher dele não tem nada a ver com isso. É, exatamente. Parabéns por um sucesso para você. Obrigado. Obrigado. Minha diretoria, se inscreve no canal, deixa o like. Até a próxima. Valeu. Tchau.